Eurico, o presbítero, de Alexandre Herculano. Esta engravação encontra-se em domínio público. Prólogo Para as almas, não sei se diga, demasiadamente positivas, se demasiadamente grosseiras, o celibato, o sacerdócio, não passa de uma condição, de uma forma social aplicada a certa classe de indivíduos, cuja existência ela modifica, vantajosamente, por um lado, e desfavoravelmente por outro. A filosofia do celibato para os espíritos vulgares acaba aqui. Aos olhos do que avaliam as coisas e os homens, só pela sua utilidade social, essa espécie de insulação doméstica do sacerdote, essa indireta objuração dos afetos mais puros e santos, os da família, é condenada por uns como contrário ao interesse da nação, como danosa em moral e em política, e defendida por outros como útil e moral. Deus me livre de debater matéria tantas vezes disputada, tantas vezes exaurida pelos que sabem a ciência do mundo e pelos que sabem a ciência do céu. Eu, com a minha parte, frágico, argumentador, só tenho pensado no celibato à luz do sentimento e sob a influência da impressão singular que desde verdes anos fez em mim a ideia da irremediável solidão da alma, a que a Igreja condenou os seus ministros, espécie de amputação espiritual em que para o sacerdote se morre a esperança de contemplar a sua existência na Terra. Supondo todos os descontentamentos, todas as consolações que as imagens celestiais e a crença viva podem gerar, e achareis que estas não suprem o triste facto da soledade e do coração. Dei às paixões todo o ardor que puderdes aos prazeres mil vezes mais intensidade, aos sentidos a máxima energia e convertei o mundo em paraíso, mas tirei dele a mulher, e o mundo será um hermão oncólico. Os leites serão apenas o prelúdio do tédio. Muitas vezes, na verdade, ela desce, arrastada por nós, ao charque imundo da extrema depravação moral. Muitíssimas mais, porém, nos salva de nós mesmos e pelo afeto e entusiasmo nos impel e quando há bom e generoso. Quem, ao menos uma vez, não criou na existência dos anjos revelada nos profundos vestígios dessa existência impressos no coração de uma mulher? E por que não seria ela, na escala da criação, um anel da cadeia dos entes presa de um lado à humildade pela fraqueza e pela morte e do outro aos espíritos puros pelo amor de pelo mistério? Por que não seria a mulher o intermédio entre o céu e a terra? Mas isto, assim é, ao sacerdote não foi dado compreendê-lo. Não lhe foi dado julgá-lo pelos meus afetos que nulo têm dito a nós, os que não juramos junto ao altar repelir metade da nossa alma, quando a providência nula fizesse encontrar na vida. Ao sacerdote cumpre aceitar esta pelo verdadeiro desterro. Para ele, o mundo deve passar desconsolado e triste, como se nos apresenta aos despovoarmo-lo daquelas por quem e para quem vivemos. A história das agonias íntimas geradas pela luta desta situação excepcional do clero, com as tendências naturais do homem, seria bem dolorosa e variada se as faces do coração tivessem os seus anais, como os têm as gerações e os povos. A obra da lógica potente da imaginação que cria o romance seria bem grosseira e fria, comparada com a cor terrível, a fidelidade histórica de uma alma devorada pela solidão do sacerdócio. Essa crónica de amarguras procurei-a já pelos mosteiros, quando eles desabavam no meio das nossas transformações políticas. Era um buscar insensato, nem nos códices iluminados da Idade Média, nem nos pálidos pergaminhos dos arquivos monásticos que estava em aula. Debaixo das lajes que cobriam os poucos costrais, havia, por certo, muitos que a sabiam, mas as supulturas dos monges a cheias mudas. Alguns fragmentos de avulsos que nas minhas indagações encontrei eram apenas frases soltas e obscuras da história que o buscava de balde. De balde, porque a pobre, vítima, quer voluntária, quer forçada, ao sacrifício não era lícito o jener, nem dizer aos vindores, sabei quando eu padeci. E, por isso mesmo que sobre ela pesava o mistério, a imaginação vinha aí para suprir a história, da ideia do celibate religioso, das suas consequências forçosas e dos raros vestígios que destas achei, nas tradições monásticas, nasceu o presente livro. Desde o palácio até à taberna e o prostíbulo, desde o mais esplêndido viver até ao vegetar do vulgar, acho mais rote, todos os lugares e todas as condições têm tido o seu romancista. Deixei que o mais obscuro de todos seja o do clero. Pouco perdereis com isso. O monasticum é uma intuição quase profética do passado, às vezes intuição mais dificultosa que a do futuro. Sabes qual seja o valor da palavra monge, da sua origem remota na sua forma primitiva? É o de, só e triste. Por isso, na minha concepção complexa, cujos limites não servem de não assinalar, dei cabida à crónica, poema, lenda ou o que quer que seja, do presbítero godo. Dei-lhe também, porque o pensamento dela foi desportado pela narrativa de certo manuscrito gótico, afumado e gasto no roçar dos séculos, que outrora pertenceu a um antigo mosteiro do Minho. O monge de Cister, que deve seguir-se ao milico, teve, proximamente, a mesma origem. Ajuda, novembro de 1843. Fim do prólogo Capítulo 1 Os Vesicotos Há um tempo, toda a raça goda, soltas as rédeas do governo, começou a inclinar o ânimo para a lexívia e soberba. Mons de Silvos, crónico com C2 A raça dos Vesicotos, conquistadora da Espanha, subjurada toda a que conhece-la, havia mais de um século. Numa das tribos germânicas que, dividindo entre si as províncias do Império dos Césares, tinham tentado vestir sua barba no desco, os trajes despedaçados, mas esplêndidos, da civilização romana, soubera, como os godos, a juntar esses fragmentos de púrpura e ouro para se comparar o exemplo do povo civilizado. Deu a vigíldo, expulsara da Espanha quase que os derradeiros soldados dos imperadores gregos, reprimir a audácia dos francos, que em suas correrias assolavam as províncias desigóticas de além dos Pirineus, acabara com a espécie de monarquia que os suevres tinham instituído na Galécia e expiraram em Toleto, depois de ter estabelecido leis políticas e civis e a paz e a ordem públicas nos seus baixos domínios, que se entendiam de mar a mar e ainda transpondo as montanhas da Vascónia, abrangiam grande porção da antiga Galia narbonense. Desde essa época, a distinção das duas raças, a conquistadora, o goda, e a romana, o conquistada, quase desapareceram. E os homens do Norte haviam-se confundido juridicamente com os do meio-dia em uma só nação, para cuja grandeza contribuir àquela com as virtudes ásperas da Germânica. Esta coa as tradições da cultura e polícia romanas. As leis dos Césares, pelas quais surgiam os vencidos, misturaram-se com as cinzelas e rudas instituições visigóticas, e já um código único escrito na língua latina, regulava os direitos e deveres comuns quando o arianismo, que os godos tinham abraçado, abraçando o Evangelho, se declarou vencido pelo catolicismo a que pertencia à raça romana. Esta conversão dos vencedores à crença dos subjugados foi o complemento da fusão social dos dois povos. A civilização, porém, que se avisou à rudeza dos bárbaros, era uma civilização velha e corrupta. Por alguns bens que produziu para aqueles homens primitivos, trouxe-lhes o pior dos males, a perversão moral. A monarquia visigótica procurou imitar o luxo do império que morrera e que ela substituíra. Toleto quis ser a imagem de Roma ou de Constantinopla. Esta causa principal, ajudada por muitas outras, nascidas em grande parte da mesma origem, gerou a dissolução política por via da dissolução moral. Debaldo, muitos homens de gênio revestidos da autoridade suprema tentaram evitar a ruína que viam no futuro. Debaldo, que era o espanhol, incomparavelmente o mais iluminado da Europa naquelas eras tenebrosas e cuja influência nos negócios públicos era maior que a de todas as outras classes juntas, procurou nas severas leis dos concílios que eram, ao mesmo tempo, verdadeiros parlamentos políticos, reter a nação que se despenhava. A podridão tinha chegado ao âmeo da árvore e ela devia secar. O próprio clero se corrompeu por fim. O vício e a desdoração corriam absolutamente, rota à última barreira. Foi então que o célebre Rodrigo se apressou da proa. Os filhos do seu predecessor, Vitiza, os mancebos Ciszebuto e Ebas, disputaram-lhe largo tempo, mas, segundo parece, dos escassos monumentos históricos dessa escura época, cederam por fim, não à usurpação, porque o turno gótico não era legal e hereditário, mas à fortuna e ousadia do ambicioso soldado que os deixou viver em paz na própria corte e os revestiu de dignidades militares. Daí se dermos crédito a antigos retiradores que deveu a última ruína na batalha do rio Crisos ou Guadalete, em que o Império Gótico foi aniquilado. No meio, porém, da decandência dos godos, algumas almas conservavam ainda a tempra robusta dos antigos homens da Germânia. Na civilização romana, elas não haviam aceitado senão a cultura intelectual e as sublimes teorias morais do cristianismo. As virtudes civis e, sobretudo, o amor da pátria tinham nascido para os godos, logo que, assentando o seu domínio nas Espanhas, possuíram de pais a filhos o campo agricultado, o lar doméstico, o templo da oração e o cemitério do repouso e da saudade. Nestes corações, onde reinava afetos ao mesmo tempo ardentes e profundos, porque neles a íngua maridional se misturava com o caráter tenaz dos povos do norte, a moral evangélica revestia-se afetos de uma poesia divina e a civilização ornava-o de uma expressão suave que lhes realçava a poesia. Mas no fim do século VII eram já bem raros aqueles em que as tradições da cultura romana não haviam subjugado os instintos generosos da barbaria germânica e a quem o cristianismo fazia ainda escutar o seu verbo íntimo, esquecido no meio do luxo profano do clero e da pompa insensata do culto exterior. Uma longa paz com as outras nações tinha convertido da antiga energia dos godos em alimento das decisões intestinas e a guerra civil gastando essa energia havia posto em lugar dela o hábito das traições covardes, das vinganças mesquinhas, dos enredos infames e das abjeções ambiciosas. O povo, esmagado debaixo do peso dos tributos, delacerado pelas lutas dos bandos civis, prostituído às paixões dos poderosos, esqueceram completamente as virtudes guerreiras de seus avós. As leias de Bamba e as expressões de Hervígio no duodécimo concílio de Toleto revelam com fundo e é nesta parte o cancro da degeneração moral das Espanhas. No meio de tantos e tão cruéis os chames, o padecimento, o mais gostoso e aborrecido de todos eles para os afeminados descendentes dos soldados de Teodórico, de Turismundo, de Teodes e de Ligio Viogilo eram a vestir as armas em devenção daquela mesma pátria que os heróis vesígodos tinham conquistado para alegarem os seus filhos e a maioria do povo preferia a infâmia que a lei impunha aos que recusavam defender a terra natal, aos riscos gloriosos dos combates e à vida fadigosa da guerra. Tal era, em resumo, o estado político e moral da Espanha na época em que aconteceram os sucessos que vamos narrar. Fim do capítulo 1 Capítulo 2 O Presbítero Sublimado ao grau de presbítero, quanto a brandura, qual caridade fosse a sua, o amor de todos os livros demonstrava Álvaro de Córdoba, vida de santo e lógio. No recôncavo da Bahia que se encurva ao oeste do Calpe, Carteia, a filha dos Finícios, mira ao longe as correntes rápidas do estreito que lhe vida a Europa da África. Oplente outrora, os seus estaleiros tinham sido famosos antes da conquista romana, mas apenas restam vestígios deles. As suas muralhas haviam sido extensas e sólidas, mas jazem desmoronadas. Os seus edifícios foram cheios de magnificência, mas caíram em ruínas. A sua povoação era numerosa e ativa, mas rariou e tornou-se indolente. Passaram por lá as revoluções, as conquistas, todas as vicissitudes da Ibéria durante doze séculos e cada vicissitude dessas deixou aí uma pegada de cadência. Os cortesanos de esplendor da monarquia visigótica tinham sido para ela como um dia formoso de inverno em que os raios de sol resvalam pela face da terra sem aquecerem. Para depois vir a noite úmida e fria, com beijo procederam debaixo do governo de Vitiza e de Rodrigo. A antiga carteia é uma povoação decrépita e mesquinha, à roda da qual estão espalhados os fragmentos da passada oponência e que, talvez, na sua miséria, apenas nas explorações que lhe sugerem esses farrapos de loucinha juvenis, acha algum refrigério às amarguras de uma alfadada delice. Não, resta-lhe ainda outro, a religião do Cristo. O presbitério situado no meio da poação era um edifício humilde, como todos os que ainda subsistem levantados pelos gotos sobre o sol da Espanha. Cantos enormes sem cimento alteem nos muros, cobre-lhe o âmbito um teto achatado, tecido de grossas traves, de carvalhos supostas. Ao té no cúmulo, o seu portal profundo e estreio persagia de certo modo a misteriosa portada da catedral da Idade Média. As suas janelas, por onde a claridade passando para o interior se transforma em tristonho crespusco são como um tipo indeciso e rude das frestas que, depois, alumiaram os templos edificados no XIV século, através das quais, coada por vidros de mil cores, a luz ia bater melancólica nos alvos panos dos muros gigantes e estampar nele as sombras das colunas e arcos enredados das naves. Mas seu presbitério vesicótico no escasso da claridade se aproxima do tipo cristão de arquitetura, no resto revela que ainda as ideias grosseiras do culto de Odin não se têm apagadas de todos nos filhos e netos dos bárbaros convertidos há três ou quatro séculos à crença do crucificado. O presbítero Eurico era o pastor da própria paróquia de Carteia, descendente de uma antiga família bárbara, gardingo na corte de Betisa, depois de ter sido tiofado ao milenário do exército zigótico, viver os ligeiros dias da nociedade no meio dos deleites da opulenta Tudentum. Rico, poderoso, gentil, o amor viera, apesar disso, quebrar a cadeia brilhante da sua felicidade. Namorado da Hermecarda, filha de de Fávila, duque de Cantabria e irmã do Valoroso e depois de um céu de Pelagio, o seu amor fora infeliz. O orgulhoso Fávila não consentira que a menos nobre gardingo pusesse tão alta mira dos seus desejos. Depois de mil provas de um afeto imenso, de uma paixão ardente, o moço guerreiro vira submergir todas as suas esperanças. Eurico era uma destas almas ricas de sublime poesia a que o mundo deu o nome de imaginações desregradas, porque não é para o mundo entendê-las. Desventurado o seu coração de fogo queimou-lhe o viço da existência ao despertar dos sonhos do amor que tinham embalado. Em gratidão de Hermengarda, que parecer aceder-se em resistência à vontade do seu pai e o orgulho insultuoso do velho prócer, deram a enterra com aquele ânimo que o aspecto da morte não seria capaz de abater. A melancolia que o devorava consumindo-lhe as forças fez-lhe cair em longa e perigosa enfermidade. E, quando a energia de uma constituição vigorosa o arrancou das bordas do túmulo, semelhante ao anjo rebelde, os toques belos e púrculos do seu gesto formoso e varonil transpareciam-lhe a custo através do véu de muda tristeza que lhe enterecia à fronte. O cedro pendia fulminado pelo fogo do céu. Uma destas revoluções morais que as grandes crises produzem no espírito humano se operou então no moço eurico. Educado na crença viva daqueles tempos, naturalmente religioso porque poeta, foi procurar abrigo e consolações aos pés daquele, cujos braços estão sempre abertos para receber o desgraçado que neles vai buscar o derradeiro refúgio. Ao cabo das grandezas cortesãs, o pobre gardingo encontrar a morte do espírito, o desengano do mundo. A cabo da estreita senda da cruz acharia ele porventura a vida e o repouso íntimos? Era este problema no qual se resumia todo o seu futuro, que tentava resolver o pastor do pobre presbitério da velha cidade de Calpe. Depois de passar pelos diferentes graus do sacerdócio, Eurico receberá ainda de Cisberto, o predecedor de Opas na sede de Ispalis, o encargo de pastorear esse diminuto rebanho da povoação fenícia, um moço presbítero, legando à catedral uma porção dos senhorios que herdaram juntamente com a espada conquistadora de seus avós, havia reservado apenas uma parte das próprias riquezas. Era esta a herança dos miseráveis, que ele sabia não esqueciarem na quase solitária e meia arruinada carteia. A nova essência de Eurico tinha modificado, porém, não destruído o seu brilhante caráter. A maior das humanas desventuras havia o verde do espírito, abrandara pela melancolia as impetuosas paixões do mancebo e apagara nos churlábios o riso de contentamento, mas não pudera desmanecer no coração do sacerdote os generosos afetos do guerreiro, nem as inspirações do poeta. O tempo havia santificado aqueles, moldando-os pelo Evangelho e tornado estas mais fulenas, alimentando-as com as imagens de sentimentos subrimos estampados nas páginas sacrossantas da Bíblia. O entusiasmo e o amor tinham ressurgido naquele coração que parecera morto, mas transformados o entusiasmo e o entusiasmo pela virtude, o amor em amor dos homens. E a esperança? Oh, a esperança essa é que não renascerá. Fim do capítulo 2 Capítulo 3 O Poeta Nenhum de vós ouse recrovar os hinos compostos sem o alvor de Deus. Consílio-te ler do quarto Cano 13 Muitas vezes pela tarde, quando o sol transponde a baía de carteia de chia, fogueado para a banda de melária, dourando com os últimos esplendores os chimos da montanha piramidal do calpe, via-se ao longo de praia vestido com um aflutuante. Estringe o presbítero ebrico, encaminhando-se para os alcantês aprumados a abramar. Os pastores que o encontravam, voltando ao povoado, diziam que, ao passarem por ele e ao saudarem-no, nem sequer o escutava, que dos seus lábios, semiabertos e tremos, rompiam-se o surro de palavras inarticuladas, semelhante ao siciar da aragem pelas ramas da selva. Os que lhe espreitavam os passos, nestes largos passeios da tarde, viam-nos chegar às raízes do calpe. Trepar aos precipícios, sumir-se entre os rochedos e aparecer, por fim, lá ao longe, imbomável sobre algum píncaro requeimado pelos sóis do estio e puído pelas tempestades do inverno. Ao luz confusco, as amplas pregas das estrinjas de Eurico branquejavam movediças à mercê do vento. Era um sinal de que ele estava lá e, quando a lua subia às alturas do céu, esse alvejar de roupas trémulas dourava quase sempre até que o planeta da saudade se atufava nas águas do estreito. Daí, a poucas horas, os habitantes de Carteia que se erguiam para os seus trabalhos rurais antes de alvorecer, olhando para o presbitério, viam através dos vidros escurados da solitária morada de Eurico a luz da lâmpada noturna que esmorecia, desmanecendo-se na claridade matutina. Cada qual descia então sua novela, ajudado pelas crenças da superstição popular. Artes criminosas, trato com o espírito mau, penitência de uma abominável vida passada e até a loucura. Tudo servia sucessivamente para explicar o proceder misterioso do presbítero. O povo rude de Carteia não podia entender esta vida de exceção porque não percebia que a inteligência do poeta precisa de viver num mundo mais amplo do que esse a que a sociedade traçou tão mesquinhos limites. Mas Eurica era como um anjo tutelar dos amargurados. Nunca a sua mão benéfica deixou de estender-se para o lugar onde a aflição se assentava. Nunca os seus olhos recusaram lágrimas que se misturassem com lágrimas de ideias de aventuras. Servo o homem livre, liberto o patrono, para ele todos eram filhos. Todas as condições se livravam onde ele aparecia, porque pai comum daqueles que a providência lhe confiara, todos para ele eram irmãos. Sacerdote do Cristo, ensinado pelas largas horas de íntima agonia, esmagado o seu coração pela superma dos homens, Eurica percebeu enfim claramente que o cristianismo se resume em uma palavra. Fraternidade. Sabia que o Evangelho é um protesto ditado por Deus para os séculos contra as vãs distinções que a força e o orgulho radicaram neste mundo de luto, de opressão e de sangue. Sabia que a única nobreza é a dos corações e dos entendimentos que buscam erguer-se para as alturas do céu. Mas que essa soberidade real é exteriormente humilde e singela. Pouco a pouco a soberidade dos costumes do pastor de carteia e a sua beneficência tão meiga, tão despida das influências que costumam acompanhar e encher de amargor para os miseráveis a piedade hipócrita dos felizes da terra, essa beneficência que a religião chamou caridade, porque a linguagem dos homens não tinha palavra que exprimisse rigorosamente um afeto revelado à terra pela vítima do calvário, essa beneficência que a gratidão geral recompensa com o amor sincero tinha desvanecido gradualmente as respeitas odiosas que o proceder extraordinário do presbítero suscitara a princípio. Enfim, certo domingo em que, tendo aberto as portas do templo e havendo já o salmista entoado os cânticos medutinos, o hostiário buscava cuidadoso o sacerdote que parecia ter-se esquecido da hora em que devia sacrificar a hóstia do cordeiro e abençoar o povo. Foi encontrado adormecido junto à sua lâmpada ainda acesa e com o braço firmado sob o pergaminho coberto de linhas desiguais. Antes de despertar Eurico, o hostiário correu com os olhos a parte da escritura que o braço do presbítero não encobria. Era um novo hino no género daquele desquisidor o célebre bispo de Mispalis introduzira nas solenidades da igreja goda. Então o hostiário entendeu o mistério da vida errante do pastor de Carteia e as suas vigílias noturnas. Não tardou em espalhar-se na população e nos lugares circunvizinhos Eurico era o autor de alguns cânticos religiosos transcritos nos inários de vários dioceses e uma parte dos quais brevemente foi admitida na própria catedral bispalis. O caráter de poeta tornou-se ainda mais respeitável. A poesia dedicada quase exclusivamente ante visigodos às solenidades da igreja santificava a arte e aumentava a veneração pública para quem a exercitava. O nome do presbítero começou a soar por toda a Espanha como o de um assessor de Dracóncio de Mirbalde e de Orencio. Desde então ninguém mais lhe seguia os passos. Assentado nos alcantins do Calpe vagabundo pelas campinas vizinhas ou embranhado pelas selvas de fernejas deixaram-me tranquilo e embalar-se nos seus pensamentos. Na conta de inspirado por Deus quase na deperfeta o tinham as multidões. Não gastava ele as horas que lhe sobejavam do exercício do seu labilhoso ministério numa obra do Senhor. Não deviam esses hinos da soledade e da noite derramar-se como perfume ao pé dos altares? Não completava Eurico a sua missão se total revestindo a oração das harmonias do céu estudadas e colhidas por ele no silêncio e na mutação Mancebo o numeroso clero das paróquias vizinhas considerava-o como os mais veneráveis entre os seus irmãos no sacerdócio e os velhos procuravam na sua fronte quase sempre carregada e triste e nas suas breves mas eloquentes palavras o segredo das inspirações e o ensino da cedoria. Mas se os que acatavam com o predestinado soubessem quão negra era a predestinação do poeta porventura que essa espécie de culto de que o cercavam se convertaria em compaixão ou antes em terror. Os hinos tão suaves tão cheios de emoção tão íntimos que os chalmistas das catedrais de Espanha repetiam com desiasmo era como respirar tranquilo do som da madrugada que vem depois de arquejar e gemer do pesadelo noturno. Rápido e raro passava ao sorrir nas faces de Orico profundas indeláveis eram as rugas no fronte. No sorriso reverberava o inupio harmonioso santo dessa alma quando elevando-se da terra se entranhava nos sonhos de um mundo melhor. Às rugas porém da fronte do presbítero semelhante às vagas varridas pelo noroeste respondia um canto lugubre de cólera ou desalento que repramia lá dentro quando a sua imaginação caindo como a águia ferida das alturas do espaço se rojava pela morada dos homens. Era esse canto doloroso e tétrico o qual lhe transudava do coração em noites não dormidas na montanha ou na selva na campina um estreito aposento que ele derramava em torrentes de amargura ou de fel sob pergaminhos que nem o hostiário nem ninguém tinha visto. Estes poemas em que palpitava a indignação e a dor de um ânimo generoso eram o Getzimani do poeta. Todavia os virtuosos nem sequer o imaginavam porque não perceberiam como tranquila à consciência e repousada à vida um coração pode devorar-se a si próprio e os maus não queriam que o sacerdote sendo bebido unicamente em suas esperanças crédulas em suas congitações de além do túmulo curasse dos maus e crimes que ruíam o império moribundo dos idosos. Não queriam que tivesse um verbo de cólera para amaldiçoar os homens aquilo que ensinava o perdão e o amor. Era por isso que o poeta escondia as suas terríveis inspirações monstruosas para uns objeto ludíbrio para outros numa sociedade corrupta em que o virtude era egoísta e o vício incrédulo ninguém o escutara ou antes ninguém o entendia. Levado à existência intranquila do sacerdócio pela desesperança Eurico sentira a princípio uma suave melancolia a refrigerar-lhe a alma queimada ao fogo da desdita. A espécie de turpor moral em que uma rápida transição de hábitos e pensamentos lançara apareceu-lhe paz e repouso a ferida a fizera-se ao ferro que estava dentro dela e Eurico se punha acerada. Quando um novo afeto veio espremê-la é que sentiu que não se havia acerrado e que o sangue manava ainda porventura com mais força. O amor de mulher não correspondido a tinha aberto. O amor da pátria despertado pelos acontecimentos que rapidamente sucediam uns aos outros na Espanha despedaçada pelos bandos civis foi a mão que de novo abriu essa chaga. As duas recentes avivando as antigas começaram a converter pouco a pouco os severos princípios do cristianismo em flagelo e martírio daquela alma que a um tempo o mundo repedia e as chamava e que nos seus transes de angústia sentia escrita na consciência com a pena do destino essa sentença cruel. Nem a todos dá o túmulo a bonança dos tempestados do espírito. As cenas de solução social que naquele tempo se representavam na Península eram capazes de despertar a indignação mais realmente em todos os ânimos que ainda conservavam um diminuto vestígio do antigo caráter mundo. Desde que Eurico trocara o Gardingato pelo sacerdócio os ódios civis as ambições dos bandos e a corrupção dos costumes haviam feito incríveis progressos. Nas fluidões do Calpe tinha reboado a desastrada morte de Vitiza a entronização violenta de Rodrigo e as conspirações que ameaçavam reventar por toda a parte e que a muito custo o novo monarca ia afogando em sangue. Ebas e Cisbuto filhos de Vitiza Opas seu tio sucessor de Cisberto na sede de Spallis e Juliano conto dos domínios espanhóis nas costas de África do outro lado do estreito eram os cabeças dos conspiradores. Unicamente o povo conservava ainda alguma virtude a qual semelhante ao líquido transvasado por sendo delegado e gasto escoar inteiramente através das classes superiores. O poliúdo todavia por muitos géneros de violência esmagado debaixo dos pés dos grandes que lutavam descreira por fim da pátria tornando-se indiferente e covarde para este sacrificar a sua existência coletiva à paz individual e doméstica. A força moral da nação tinha portanto desaparecido e a força material era apenas um fantasma porque debaixo das lourigas dos cavaleiros e dos chaios dos peões e das hostes não havia senão ânimos laudos que não podiam aquecer-se ao fogo do santo amor da terra natal. Com a profunda inteligência de poeta o presbítero contemplava-se o horrível espetáculo de uma nação cadáver e longe do bafo emprestado das paixões mesquinhas e torpes daquela geração desenerada ou derramava sobre o pergaminho em torrentes de fel de ironia e de cólera a amargura que lhe transbordava do coração ou recordando-se dos tempos em que era feliz porque tinha esperança escrevia com lágrimas os hinos de amor e de saudade. Das elegias tremendas do presbítero alguns fragmentos que duraram até hoje diziam assim Fim do capítulo 3 Capítulo 4 Recordações Onde é que se escondeu a enfranquecida a antiga fortaleza? Santo Elógio Memorial dos Santos Livro 3 Presbítero de Carteia à meia-noite dos idos de dezembro da era de 748 Era por uma destas noites paderosas de inverno em que o brilho do céu sem lua é vivo e tremulo em que o gemer das selvas é profundo e longo em que a soledade das praias e ribas fragosas do oceano é absoluta e tétrica era a hora em que o homem está recolhido nas suas mosquinhas moradas em que pelos cemitérios do orvalho se pendura do topo das cruzes e sozinho goteja das bordas das campas em que só ele chora aos mortos as larvas da imaginação e o gear noturno afastam do campo santo a saudade da viúva e do órfão a desesperação da amante o coração despedaçado do amigo para se consolarem os infelizes dormiam tranquilos nos seus leitos macios enquanto os vermes iam arruendo esses cadáveres amarrados pelos grilhões da morte hipócritas dos afetos humanos o som enxugou-lhes as lágrimas e depois as luzes eram já tão frias nos cheios do terrão úmido o sudário do cadáver tinha aparecido com ele haverá paz no túmulo Deus sabe o destino de cada homem para o que aí repousa saia o que há na terra o esquecimento os mares pareciam naquela hora recordar-se ainda do rugido harmonioso do estilo e a vaga arqueava-se rolava e espreguiçando-se pela praia refletia as passos das golfadas de esculpa a luz indecisa dos cheios e o animal que ri e chora o rei da criação a imagem da divindade onde é que se escondera tremia de frio em um poesento cerrado e sentia confrangido a brisa fresca do norte que passava nas trevas e similava contente nas charças rasteiras dos maninhos desertos sem dúvida o homem é forte e a mais excelente obra da criação glória ao rei da natureza que dirim tanto o gêmeo orgulho humano qual és tu mais feroz estúpido ou ridículo não era assim os godos do oeste quando ora arrastando por terras as águias humanas ora segurando com o seu braço de ferro o império que desabava imperavam na Itália nas Gálias e nas Espanhas moderadores e árbitos entre o C de Entrião e o Meio Dia não era assim quando um velho teodórico semelhante ao gusto feroz da montanha combadia nos campos catalánicos rodeado de três filhos contra o terrível Átila e ganhava no seu último dia a sua última vitória quando a larga e curta espada de dois gumes se converter em foice da morte nas mãos dos godos e diante dela retorcia a cavaleria dos Gépidas e os quadrões dos hunos vacilavam dando roucos gritos de espanto e terror quando as trevas eram mais cerradas e profundas viam-se à claridade das estrelas relampejar as armas dos hunos volteando em redor dos seus carros que lhes serviam de valos como caçadores para Italião tomado no fojo os visigodos os vigiavam esperando o romper de alvorada lá o sopro gelado da noite não fazia confranger nossos avós debaixo das armaduras lá a neve era um leito como outro qualquer e o rugir nos boscos debatendo-se nas asas da tempestade era uma cantilena de repouso o velho teodorico caíra atravessado por uma flecha despedida pelo ostrogodo andagse que com a sua tribo combatia pelos hunos os visigodos viram-no passaram avante e vingaram-no ao pôr do sol gépidas ostrogodos ciros burgundos turíngios hunos misturados uns com os outros tinham mordido a terra catalá única e os restos da inumerável aloste da átila encerrado no seu acampamento fortificado preparavam-se para morrer porque teodorico jazia para sempre e o franquisque dos visigodos era vingador inusorável o romano aécio teve porém piedade e átilo e disse aos filhos de teodorico idos porque o império está salvo e turismundo o mais velho perguntou a seus dois irmãos teodorico e frederico está acaso vingado o sangue do nosso pai de seu beijo o estava ele ao aparecer do dia porquanto os olhos podiam alcançar não se viam senão cadáveres e os zigotos deixaram entregues a si os romanos que desde então não souberam senão fugir de antiátila quem contará porém as vitórias de nossos avós durante três séculos de glória quem poderá celebrar os esforços de orico de teudo de vigiundo quem saberá todas as virtudes de recarido e de vamba mas em qual coração restam hoje virtude de esforço no vasto império de Espanha era pois numa destas noites como a que desceu do céu depois de desbarato dos humos era numa destas noites em que a terra envolta no seu manto de escuridade se povoa de terrores incertos em que o sorro do penhal é como um couro de finais o despanho da torrente como ameaçar de assassino grita a ave noturna como blasfémia do que não queria em Deus nessa noite fria e úmida arrastado por agonia íntima pagava eu às horas mortas pelos alcantins escalvados das ribas do mar e enxergava ao longe o volto negro das águas balançando-se no abismo que o senhor lhes deu para perpétua morada por cima da minha cabeça passava o norte agudo eu amo o sopro do vento como o rugido do mar porque o vento e o oceano são as duas únicas expressões sublimas do verbo de Deus escritas na fase da terra quando ainda ela se chamava caos depois é que surgiu o homem e a podridão a árvore e o verbo a bonina e o e murchacer e o vento e o mar viram nascer o género humano crescer a selva florescer a primavera e passaram e sorriram se e depois viram as gerações reclinadas nos campos do sepoco as árvores derribadas no fundo dos vales secos e corcomidas as flores pendidas e murchas pelos raios do sol do estilo e passaram e sorriram se que tinham eles de feito com essas existências mais passageiras incertas que as correntezas de um e as ondas boliçosas do outro o mundo atual nunca poderá entender plenamente o afeto que vibrando-me devorosamente as fibras do coração me arrastava para as folidões marinhas de pulmontório quando os outros homens nos povoados se apinhavam à roda do ar aceso e falavam das suas mágoas infantis e dos seus contentamentos de um instante e que me importa a mim isso virá um dia a este nobre terra de espanha gerações que compreendam as palavras do presbítero arrastava-me para o ermo o sentimento íntimo o sentimento de haver acordado viva ainda deste sonho febril chamado vida e de que hoje ninguém acorda senão depois de morrer sabeis o que é despertar de poeta eu ter entrado na existência com um coração que transporta de amor sincero e puro por tudo quanto rodeia e juntaram-se os homens e lançaram-lhe dentro do seu vaso de inocência lodo fel e peçonha e depois reirem-se dele eu ter dado as palavras virtudes amor pátria e glória uma significação profunda e depois de haver buscado por anos a qualidade delas neste mundo só encontrar a hipocrisia e egoísmo infâmia ao entender à custa de amarguras que o existir é padecer o pensar descorer o experimentar desenganar-se e a esperança nas coisas da terra uma cruel mentira de nossos desejos de um fumo eterno que ondeia em horizonte aquém do qual está assentada a sepultura isto este é o acordar do pet depois disso no abismo da sua alma só há para mandar aos lábios um sorriso desprezo em respostas às palavras mentidas dos que o cercam ou uma voz de maldição desabilidade sincera para julgar as ações dos homens é então que para ele há unicamente uma vida real a íntima unicamente uma linguagem inteligível a do gramido do mar e do rugido dos ventos unicamente uma convivência não travada de perfilha e da solidão tal era eu quando me assentei sobre as vagas e a minha alma via passar diante de si essa geração vaidosa e má que se cria grande e forte porque sem horror atirava-se para as trevas do passado e o soco rígido do norte afagava-me a fronte requeimada pela amargura e a memória consolava-me das dissoluções presentes com a aspiração suave da formoso e inérgico viver doutrora e o meu bonitário profundo com o céu que cerqueia imóvel sobre nossas cabeças como o oceano que firmando-se em pé no seu leite insondável burguar e desfazer os continentes e eu pude enfim chorar que fora a vida se nela não houver lágrimas o senhor estende o seu braço pesado de maldições sobre o povo criminoso o pai que perdoar a mil vezes converte sem juízo imusurável mas ainda assim a piedade não deixa de orar juntos os degraus do seu trono porque sua irmã é esperança e esperança nunca morre nos céus de lá ela deixa ao seio dos maus antes que sejam precitos e os desgraçados na sua miséria conservam sempre olhos que saibam chorar a dor mais tremenda do espírito que brantam e entorpecem as lágrimas o sempre eterno as criou como quando nossa primeira mãe nos convertiu em ré por bucho ela serve em por ventura ainda de algum refrigério lá nas estrevas exteriores onde há o ranger dos dentes meu Deus meu Deus bendito seja o teu nome porque nos deste o chorar fim do capítulo 4 capítulo 5 a meditação então os godos cairão na guerra então fé o inimigo há de oprimi-los com ruínas sem conto e o susto e a fome e de santo Isidro ele o persetui crónico livro terceiro no templo ao rompir da alva dia de natal da era de 758 mais de sete séculos são passados depois que tu oh Cristo vieste visitar a terra e as tuas palavras foram escutadas pelos indomáveis filhos da gótica e eles ajoelharam aos pés da cruz eram que nessas palavras divinas havia uma poesia celeste a qual as almas rudas umas virgens de setentrião sentiam casar-se com as suas primitivas virtudes tu evangelizavas a liberdade e condenavas todo o género de tirania tu restituías ao valor da sua generalizada à genosidade da tua modestia tu revelavas inauditos mistérios no esforço de morrer a constância dos teus mártires exporcia a dos nossos guerreiros quando debaixo do punhal de inimigo vitorioso que usavam confessar-se vencidos tu convertias o humor e esse afeto delicioso até então limitado ao gozo material da mulher em sentimento grande e solino adragavas o âmbito do coração por toda a terra por tudo quanto nela vive e respira e dava-lhe para conquistar todas as existências dos céus a genosidade o esforço e o amor ensinaste-os tu em toda a sua sublimidade só nas almas dos bárbaros estavam eles em germe não para os romanos corrompidos mas para nós os selvagens centrinais era o cristianismo para este o evangelho assimilhava-se ao sol que come de além das serras assimilhava-se ao sol mergulhando-se no mar que só deixa nos campos escuridão frialdade e tristeza por isso enquanto eles voltavam as costas à tua cruz ou lançavam de envolta com os ídolos nos seus mesquinhos larários nós quebrávamos no fundo das selvas ou no tombo das montanhas as imagens de Otim de Thor de Freda e corríamos a abraçar-nos com ela tem compaixão de nós oh Cristo lembra-te de que os ossos que assim o fizeram ainda não são inteiramente cinzas de bães das lousas porque só quatro séculos têm passado por cima deles quem é hoje cristão e gordo nesta nossa terra de Espanha uma geração degenerada pisa os restos de heróis homens sem crença elas famos ou hipócritas sucederam aos que criam na grandeza moral do género humano e na previdência de Deus Dantes os príncipes do povo eram os capitães das hostes a espada dos reis a primeira que se tingia no sangue dos inimigos da pátria Dantes o sacerdote era um anjo da terra os passavam curvavam-se para beijar a fim briga das suas trins porque a paz e a esperança entravam em todas as moradas sobre que desciam as bênçãos dele Dantes o juiz era o pai do oprimido o tribunal o abrigo do niscente a justiça o nervo do império gótico Dantes nos concelhos dos paralados dos nobres dos homens livres as leis iam buscar a sanção da sabedoria e aferir-se pela utilidade comum lá o rei sabia que o poder lhe vinha de Deus e da vontade dos gotos que o cetro era cajado pastor num cotel de algoz e a coroa uma carga pesada não uma auréola de vangloria hoje nos passos de toleto só retumba o ruído das festas os francos e os vasconios talam as províncias do norte e a espada dos guerreiros só ruiz nas lutas civis hoje os princípios nem vir a ver dos banquetes esqueceram-se das tradições de avós esqueceram-se de que era aos capitões das hostes da germânia que os romanos imbelos davam o nome de reis hoje a prostituição entrou no templo do crucificado os claustros dos catedrais velham com o seu mante de pedra as abominações da tropeza e as mãos do sacerdote deixam muitas vezes um tecido à tela que veste os altares com vestígios do sangue derramado covarde e vilmente hoje a cobiça assentou-se no lugar da equidade o juiz vende a consciência num mercado dos poderosos como as mulheres de Babilónia vendiam-os por discícia nas praças públicas aos que passavam dentro da luz do dia hoje a espada substituiu o conselho dos parlados dos nobres e dos homens livres a coroa é uma conquista a lei vontade do desonrado vencedor de pelejas domésticas a liberdade de palavra mentida império de Espanha império de Espanha porque foram os teus dias contados o sol oriental que ora bate ridente no pavimento da igreja aflige a minha alma porque me parece que iluminando esta terra condenada se assemelha a homem cruel que viesse dar uma risada junto ao leito moribundo porque devia eu te amar ó sol se tu és o inimigo dos sonhos de imaginar se tu nos chamas à realidade e a realidade é tão triste pela escuridão da noite nos lugares ermos e às horas mortas do alto silêncio a fantasia do homem é mais ardente e robusta é então que ele dá movimento de vida aos penhascos voz e entendimento às selvas que se meneiam e gemem à mercê da brisa noturna é então que ele colige as suas recordações onde parte transmuda às imagens das existências que lhe passaram de si e estampa nas sombras que os rodeia o universo transitório mas para ele real e a bela desse mundo de fantasmas aéreos por entre cujos lábios descurados não transpiram nem prejúrio nem de brejo e a cujos olhos sem brilho não assumam o reflexo de ânimos pervertidos aí há o repouso o paz e a esperança que desapareceram da terra porque um dos visões criou a mente pura do poeta ela dá corpo e volta ao que já só é ideal e o passado deixando cair seu imenso sudário ergue-se em pé e pondo-se diante do que medita diz-lhe aqui estou eu e este o compara com o presente e recua de involuntário terror porque o cadáver que se levanta do pó é formoso e santo e o presente que vive e passa e sorri é correndo e maldito e o poeta atira-se chorando ao seio do cadáver e responde-me esconde-me tu é lá que esta alma árida como a ursa sente-se quando aí se abriga refrescá-la como o orvalho do céu fim do capítulo 5 capítulo 6 saudade cristo dá-me o perdão dá-me o remédio que entre tão ovário mal fraquei à mente e o gênio teletano opusclús 9 na ilha verde ao pôr do sol das calendas de abril da era de 749 o mar estravato incluído e o ar puro e diáfano as costas de áfrica fronteiras lá na extremidade do horizonte pareciam uma horda escura bordada no manto azul do firmamento a aragem do norte se encrespava suavemente a superfície das águas as ondas vinham espreiar-se preguiçosas no areal da bahia o barqueiro ranimiro dormia na sua barca amarrada na foz do pulmónio uma saudade indizível atraía-me para o mar saltei na barca o ruído que fiz despertou ranimiro ao largo disse-lhe eu empunhou os remos e partimos para onde presbítero perguntou o barqueiro depois de vulgar alguns momentos em silêncio quero respirar o ar puro e fresco da tarde mais nada repliquei leva-me para onde se te couver se vos parece tomou ranimiro rodearemos a ilha verde entraremos no canal e saltareis na margem pelo tempo que vai ela estará agora esmaltada de verdura e boninas calame o barqueiro tomou por aprovação o meu silêncio voltando a proa para o poente corremos ao largo da ilha e rodeando a sua margem ocidental abicámos em terra pelo lado da enseada que a separa do continente ranimiro não se enganara e como uma tapeçaria riquíssima lançada ao som das águas a superfície da ilha agitava-se trêmula com a aragem da terra que curvava brandamente as flores e as folhinhas lanceoladas da relva assentado à sombra de uma rocha que formava um promontório do lado do sul lancei os olhos à volta até onde se descobria o horizonte lá no extremo do estreito para a banda do mar interior viam-se na ponta da África os cimos da torre de Septum fronteiras aos cerros calvados de Septum para o ocidente as costas africanas contrastavam nas suas ondulações suaves com a pendia áspera das ribas hispânicas e confrangido entre os dois continentes o mar balançava-se replandescente com os raios já inclinados do sol de roda de meia atmosfera estava impregnada de um hálido perfumado era a natureza que corria afagada pela primavera as aves aquáticas redemoinhavam nos ares ou pousavam sobre as águas e pareciam nos seus voos incertos ora vagarosos ora rápidos folgarem com os primeiros dias da Estação dos Amores uma municluia suave semerguia lentamente no coração debaixo daquele céu pulo naquela atmosfera balsâmica ante aqueles horizontes saudosos as lágrimas rebentaram-me involuntariamente dos olhos era feliz neste momento porque repousava a dizer amarguras olhei para a barca a ranimir adormecer de novo à proa repousava-me em perto um outro a matéria e o espírito bem-aventurado pensei eu comigo aquele em que usa fagos de uma tarde serena de primavera no silêncio da solidão por desenho torpor dos membros porque nessa alma dormem profundamente as dores no meio do ruído da vida e este pensamento trouxe-me pouco a pouco à memória das tempestades do passado ai de mim logo se me enxugaram as lágrimas porque eram de consolação e essa lembrança as estancou porque não adormeço eu como morrou de barqueiro o murmúrio das vagas lentas ou solta da brisa do norte porque mulher bárbara não entendeu o que valia o amor de Eurico porque velho orgulhoso e avaro sabia mais um nome de avós do que eu e porque nos seus cofres havia mais alguns punhares de ouro do que nos meus as mãos emvelhas de uma donzela e de um velho esmagaram e despedaçaram o coração de um homem como os caçadores covardes assassinam no fojo o leão indomável e zonoroso e todavia este coração sentia a voz da consciência pergoalhos largos destinos porque não ameteceu essa voz quando do pórtico do tempo lancei ao mundo a maldição da despedida porque me lembra com saudade aqui a estas horas o tempo das minhas esperanças é porque viver é um ecolio do espírito a alma entoura-se como agonizante no meio dos incomportáveis tormentos sem nunca poder respirar e os seus afetos profundos são como ela não lhes é dado ou morrer paz e esquecimento ó meu deus os raios de radeiro do sol desapareceram o parão avermelhado da tarde vai quase vencido pelo grande volto da noite que se levantava do lado do septum nesse chão tenebroso do oriente a tua imagem serena e luminosa surge a meus olhos ó Irmengarda semelhante à aparição do anjo da esperança nas trevas do condenado e essa imagem pura e sorri orna-lhe a fronte a coroa das virgens sobe-lhe ao rosto a vermelhidão do pudor o amico lovíssimo da inocência flutuando-lhe em volta dos membros esconde-lhe as formas divinas fazendo-as porventura suspeitar menos belas que a realidade é assim que eu te vejo em meus sonhos de noite de atroz saudade mas em sonhos ou desdenhada no vapor do cuspuspo tu não és para mim mais do que uma imagem celestial uma recordação indecifrável um consolo e ao mesmo tempo um martírio não eras tu emanação e reflexo do céu porque não ousaste pois vou ver os olhos para o fundo abismo do meu amor verias que esse amor do poeta é maior que o de nenhum homem porque é imenso como o ideal que ele compreende e eterno como o seu nome que nunca parece e me engarda e me engarda eu amava-te muito adorava-te só no santuário de uma coração enquanto precisava de ajoelhar antes dos altares para orar ao senhor qual era o melhor dos dois templos foi depois que o teu desabou que eu me acolhi ao outro para sempre porque vens depois de pedir-me adorações quando entre mim e ti está a cruz ensanguentada no calvário quando a mão inesverável do sacerdócio soldou a cadeia da minha vida às lajes frias da igreja quando o primeiro passo além do limiar desta será a perdição eterna me zai do mim esta imagem que parece sorrir-me nas solidões dos passos está estampada unicamente na alma e reflete-se no céu do oriente através dos olhos perturbados pela febre da loucura que lhes queimou as lágrimas tu e me engarda recordaste-te mentira crees que morri ou porventura nem isso crees porque para creres era preciso lembrares-te e nem uma só vez te lembrarás de mim lá no tumulto dos cortesãos onde o amor é cálculo ou o sentimento grosseiro terás achado que te chamo sua quem te aperte entre os braços quem te tivesse para dar a teu pai o preço do teu corpo e te comprasse como a alfeia preciosa para serviço doméstico o velho estará contente porque trocou sua filha por ouro a isto chama prudência um mundo estúpido e ambicioso a isto que não é mais do que uma prostituição abençoada sacrilegiamente perante as áreas sagrossantas ó quantas vezes esse pensamento repugnante me tem feito vagar louco pelas montanhas o evento como um lobo esfaimado e tentando despedaçar os pochetes com as mãos de onde me goteja o sangue e tu folgas e ris oxalá nunca saibas mas quão imenso atroz é o meu tormento que devo volar diante dos homens debaixo o aspecto tranquilo como se em vez de martírio ele fosse um abominável crime e quem te disse presbítero que o teu amor não era um crime tens razão consciência quando aos pés do venerável Seseberto Gardingo Eurico que jurou que abandonava o mundo devia despir as paixões que todo mundo trouxera a luz brilhante de infeições e esperanças a que vivia e que me povoava o coração de felicidade devia apagar então como a lâmpada do tempo ao amanhecer porque eu voltava-me para o céu buscando a luz do Senhor mas o sol apenas nasceu para mim logo desapareceu no acaso e os que me querem almeado mal pensam que vivo em trevas as minhas paixões não podiam morrer porque são imensas e o que é imenso é eterno e assim nem ouço pedir a paz desse pouco porque para mim não haveria paz senão o aniquilamento que mal te fiz eu oh meu Deus para não me deixares cá dentro mais do que uma ideia risonha mais que um desejo capaz de encher o abismo da minha desventura que mal te fiz eu para que esse desejo essa ideia seja que unicamente resta ao precito que revolve em perpétuas angústias mas para mim como para ele tal pensamento é tão imentido eternidade eternidade a alma a alma do homem está encerrada e cativa no ilimitado do teu império capítulo 7 a visão no espelho da visão está a segurança da verdade código psicótico primeiro um dois desbitério antemanhã oito dos idos de abril da era de 749 o sono ou a vigília que me importa é esta ou aquela as horas da minha vida são quase todas dolorosas porque a imaginação do homem não pode dormir para o povo ignorante e inviamente credo-me a noite é cheia de terrores em cada folha que range na selva ele ouve um gemido de alma que vagueia na terra em cada sombra de árvore solitária que se balou sacoaragem e sente o mover de um fantasma as exalações dos grejos são para ele luz de demónios alumiando folgares de feiticeiras mas quando jaz no leito do reposo o seu dormir é tranquilo ao cruzar os umbrais domésticos esses terrores sumiram-se com os objetos que o geraram a sua alma parece despir-se da fantasia e a grosseira como o corpo sedespo da estrange áspera que resguarda os membros não assim quando as pálpebras cerrando-se me escondem o mundo das realidades os olhos do espírito volvem-se para o mundo das existências ideais às vezes a felicidade e a esperança vêem consolar-me então muitas mais porém os sonhos maus me perseguem e por bem alto preço me saem os instantes de ventura transitória trazidos provisões consoladoras esta foi para mim uma noite cruel ainda o suor frio que me corriga na fronte se não secou ainda o coração parece mal caber no peito e o pulso bate desordinado e violento terribilíssimos foram os sons que Deus mandou ao prebítero mas por ventura mais terrível é a sua significação diz-me voz íntima que esse louvoroso espetáculo que assistiu minha alma é ou Espanha o mistério dos teus destinos e esta foi a visão eram as horas das trevas profundas sem saber como achava-me no viso mais alto do calco terpassava-me a medula dos ossos o vento frio da noite e parecia-me que os membros irdes se me haviam pregado no topo da pílula olhava fito ante mim e os meus olhos rompiam-se a escuridão do horizonte como se a luz do sol o iluminasse o espetáculo maravilhoso que se passava nesse espaço insondável fazia-me irriçar os cabelos e o norte me aceitava com o choco gelado é do que eu vi nessa hora da dnia depois de estar ali há alguns não sei se instantes ou séculos o mar cessou de agitar se reagir semelhante ao metal fervente destinado para a feitura da estátua com o sal que me fresqueasse subido em baixo da caldeira era o regalíssimo ver convertido em cadáver de todo imóvel e mudo o oceano aquele oceano que há mais de quarenta séculos nem um só dia deixou de resolver se para mim em torno dos continentes como o tigre ao redor da reja que já as morta o similar das rajadas também se subiu completamente parado sobre a face da terra o ar semelhante ao lençol definado de quem recalcaram a griva que o cobre frio úmido pesado sem ranger-se em movimento cozido sobre o peito onde acabou de bater o coração e o arfar com passados comuns então muito ao longe uma vergonhidão tenomíssima foi voltando pouco a pouco defamando-se pelo horizonte e repintando a abopa da imensa dos céus depois esse clarao sinistro reverberou na terra as chimas agudas dentadas tatuosas alvacendas das fragas marinhas tinham sabatia e nivelado como os herros informes de neve e muito água que derretidos nos primeiros dias do estil vão despenhando-se formar um lago chão morto na caldeira mais funda do vol fechado tudo a meus pés aeroplano uniforme erno afiliado com a atmosfera que pesava em cima dele e além jazia o cadáver do mal eu o silêncio e a solidão éramos quem estava subitamente daquele vasto horizonte até então por uma surluz horrenda dos castelos de nuvens serradas e negras começavam a levantar-se um da banda da Europa outro do lado de África os blocões conclavados escorriam um para o outro e multiplicavam-se humitando novos castelos de nuvens que se difundiam flutuando enovelados com formas incertas e aquelas montanhas vaporosas e negras rasgaram-se de alta abaixo em fendas semelhantes algas profundos e os seus fragmentos uniformes e cambiantes vacilavam tremolos a ascensão diagonal para as alturas do céu ao aproximarem-se os dois exércitos de nuvens portongaram-se em frente um do outro e tocaram-se era uma verdadeira batalha com duas vagas encontradas no meio de grande porcela tombando uma sobre a outra que se quebram em caixões que espantanam lençóis de escuma para ambos os dois antes que menos violenta se repor na mais do céu assim aquelas nuvens tenebrosas se despedaçavam derramando-se pela imacidão da abóbada da filhada e então pareceu-me ouvir muito ao longe um choro sentido misturado com gritos agudos como os de que morre um inquinente e um tinir de ferro como os milhares de espadas cantando nas cimeiras de milhares de almas mas este ruído foi-se alongando e cessou os glucões levantados da banda de África tinham embruído em si os que subiam da Europa e desciam rapidamente para o lado dos cantos póticos depois senti lá em baixo na raiz da montanha um rito hipólico olhei o calo segurava-se ao redor de mim e os recheiros sobre que eu estava sentado vacilavam nos seus fundamentos escutei tinha escudozir se o suor frio manava-me da fronte aquecida pela febre ardente senhor senhor gostou que deste a ler à minha alma a última página do livro eterno em que a providência escreveu a história do império gordo contam-se coisas incríveis desses povos que se pulavam em África chamados os árabes e que em nome de uma princesa nova pretendem empagar na terra os estígios de rios quem sabe se os árabes foi confiado o vestido desta nação corrupta já as nossas praias foram visitadas por eles e para os compreir que desembanhasse a espada ou o estígio do negro e o último guerreiro talvez que mereça o nome de neve para os outros terra em que nasci se o teu dia de morrer é chegando eu morrerei contigo na porcela que se alimentava de África deixei-se de mexer no débil esquife sem que esses gemidos que eu visse vão juntar aos meus que não importa a vida ou a morte se o acontecer é eterno capítulo oito o desembarque eu estava em um ângulo observando com temor falo diácono vidas de padres e maritonses do presbitério de carteia ao duque de córdoba ao duque de odomiro saúde quando vitiza reinava na corte desprendida de tudo havia dois tiofatos que todos serviam de exemplo de um de mãe sincera amizante opiniões e intentos alegrias e tristezas eram comuns para anos chamava-se tio de Niro o mais velho e o rico o mais moço nas suas esperanças de mancegos as penhas foram-lhes muitas vezes apanhadas de teatro para ilusões de ambição a glória era o seu perpétuo sonho e as recordações das façanhas dos antigos gudos no meio ligavam-lhe os ânimos ao lembrar que as armas dos seus avós da Germânia tinham barilhado e curiosas sempre sob os mundos despedaçados do Império Romano quando o querido Tarfeão soou na Cantábria as tiofadas dos dois mais irmãos canígos acompanhavam vitiza na expedição contra os montanhenses e contra os trancos seus aliados então nessa guerra de extermínio os dois macios viram-se desciada a sua sede renome quando os maciços de neve que se despenham nas montanhas escarpadas de Pascónia das duas tiofabias de Tio Miro e Euripo apareciam às vezes subitamente nos juízos das serras e apenas os primeiros raios do sol faziam produzir as armas chameantes no brilho que émo ao rejar da geada elas que pareciam roubar-se pela encosta e dentro de um pouco os acompanhantes dos francos e cántaros ficavam esmagados debaixo do índio do resistível das espinhas de soldados que eram armoçados sob o inimigo por duas vontades émoas de glória expulso os estrangeiros e subentidos os rebelados a hoste real entrou vitriosa em táctico o duque fábila recebeu um triunfo os pacificadores da cantábria e teodomiro e orico obtiveram a recompensa do seu combate pela pátria a gravidão dos seus leitais foi aí que o destino preparou a separação dos dois guerreiros que parecia só a morte poder dividir fábila tinha dois filhos emengarda e pelágio pelágio saía apenas da infância mas para emengarda despontava já então os risonhos desde a juventude a sua famosura se testiave e orico viu-a as carícias feminis facilmente compradas e profundamente sentidas atrás das quais correram loucamente autora tinham-se tornado odiosas do seu porque o amor com toda toda a sua virgindade sublime e com feira em podidão escroza e envelites grosseiros que o mundo oferece à sua sensualidade do homem Tio de Miro acreditava na eficácia e da verteza para matar a mais formosa dos afetos humanos. Mas o amor devorou na mente de Eurico todos os outros sentimentos. Com balava candente, fora tudo o que encontra quando o vulcão a vomita, alagando a superfície de terra. Fávila veio à corte-se, no lugar de acompanhar-o. Tio de Miro, recordar-se-á ainda, de qual foi o desfecho do amor de Eurico. Que ousou dizer ao velho prócer, dá-me por mulher tua filha. A amizade de Tio de Miro salvou então o despreçado, perdido, da morte do corpo. Mas não pôde salvá-lo da morte da alma. Razões, pouco, lápis, quando a influência da afeição mais que fraterna tem de demência, quando as cordas do coração sabe fazer vibrar a mão de um amigo que tudo ele tem, tudo vale. Não há palavras que possam erguer um espírito que deu em terra, não nenhuma tira sons de cordas que estalaram. Eurico, ou antes, a sua sombra, fugiu do lado de Tio de Miro e da porta do santuário e disse-lhe um Deus eterno, como ao resto do mundo. Mal sabia-lhe o desgraçado que lhe disse a Deus a sua consciência mente e a psicópia. Tio de Miro, tu és duque de Córdoba. Entre os povos sujeitos ao teu império, entre os que abençam a tua justiça e bondade, no ângulo da vasta província da Béptica, em Carteia, vive em pobre presbítero, que para ti pede-se ao Senhor tanto o renome do poderio quanto para si deseja a prosperidade e o esquecimento. Este presbítero é quem descreve, quem limitou-lhe a bens poucos anos a eternidade do adeus que te dissera é aquele que se chamava no mundo o jardim de Eurico, aquele de quem foste amigo e que foi teu rival da glória. Do que de Córdoba, não creias que o meu espírito te volte hoje por as miserias da terra, implido por uma perdida saudade, não. De que lhe serviriam o ouro, o poder e a bondadeza? Para tomar um punhado desse louro, não se corvaria o perito. O único afeto eterno que talvez resta é este coração depurado pelo fonte de Gita, o amor da pátria, sentimento confuso e indefinido, mas indelével, é quem obriga Eurica de um exército lugar em que veio coar gota-a-gota às horas aburridas em sua terimental existência. Tudo-me e tudo-meuro. Um dia tremendo se aproxima em que a Espanha deve ser o túmulo da raça boa-dã. Em sonhos antevia-se-dia. E no pós, os sonhos, a medonha realidade ainda se me levanta diante dos olhos. Cartei a esta deserta, como as demais povoações vizinhas. Apenas eu ouço demorar-me nas impunciações do calco, porque sei, passo a passo, todas as varedas que viam ao topo dos desfiladores. Tendo-os velhado, muitas vezes falado, mas tendo-os muitas mais confiado à história das minhas admias. As cidades desfavouam-se, e como elas, os campos convertem-se em irmos. Embora ainda sorriam na viserja das cearas, no porcher dos poares, no mundo morar das fontes, semelhantes de sorrir-se com a externa. Porque o homem desapareceu no meio desta cena formosa, e o ruído da vida converteu-se em silêncio da morte. Os árabes. Eles unir crito que ainda rompe. E esta palavra maldita é como a peste quando passa. Seguem o susto e o desacordo. A vileza do coração humano se usa com os ela em toda a ingredida do seu respeito. O decoro acabou com os mais santos afetos, e até com o amor filial e paterno. Cada qual busca salvar-se a si próprio. Os negros dos nobres gordos confeteram-se num bando desprezível de covardes e pistas. Há três dias, ao fronteiro da manhã, um grande número de velas branquejavam-se sobre as águias do estreito. Vinham do lado de seto, o rimos à praia. Dentro de poucas horas entraram na baía de Carteia, e algumas entestaram com a ilha verde. Via-se distintamente o depósito enorme. E vários soldados que tinham ajudado a repetir os primeiros assaltos africanos nas costas de Espanha reconheceram logo os trajes e as armas dos árabes. Entre estes, porém, divisavam-se muitos louros. Pelas armaduras pesadas, pelos largos quefos, pelos franquiscos, e pelas estrinhas mais curtas e as amplas vestiduras dos filhos do Oriente. Daí a pouco, toda a frota vojeu para o lado do calco, e, quando anoiteceu, as faldas da montanha apareceram aluminadas por muitos fachos. Os árabes tinham-lhe o pão. Ansiedade era indecidível. De mudadas, as faces olhávamos uns para os outros. Eles estremiam por si, e pela sorte das penham. Mas porquê entre esses que pareciam inimigos se achava tão avultado o número de outros? Esta pergunta significava a nossa decadera espança. Ao entrenebrecer, alguns barqueiros saíram ao largo. Invegando sordamente, foram espiar a frota. Tomando os atalhos mais poucos, eu encaminhei-me sozinho para o calco, cujo vulto gigante rodeado de fachos ao sofé negrejava no topo sobre o fundo alvacente do céu do limpo de nuvens, onde a lua passava tranquila, embargando com o sopeirão pálido e o centilar das estrelas. Era alta a noite quando cheguei à montanha. Subindo pelas quebradas, saltando precipícios, expusendo-me com as fragas tortuosas, descendo pelos leitos das torrentes, cheguei a um rocheio contigo ao planícipe das raízes da Cetania, para morrer no fogo do mar, na costa oriental da Iona. Era aí que os árabes, desaparando a frota, se haviam encampado. Comprimido o alento, se aproxima incessivamente de uma tenda mais vasta, levantada junto ao pinhaste, a que eu chegara sem ser percebido. Por uma fenta, que deixavam as telas mal unidas com o pavilhão, descobri nem o que se passava no interior à luz das tochas que tinham nas mãos dois vitivos, cujos esforços negros consultavam com a branquia das suas roupas. A sentar-me no chão, com os braços cruzados, um árabe mulecedo parecia escutar atentamente um guerreiro bordo que, em pé no meio dos outros dois, tinham as costas voltadas para mim. Com espanto e ao mesmo tempo com alegria, percebi que se espremiam em romano rosto, o qual, ali a pouco, vi que o moço árabe falava como se fosse copia língua. Comecei então a escutar atentamente. — Está aí, dizia o leitor. Amanhã, ao romper da alva, é necessário que todos estes pinhastos empinados sobre as nossas cabeças se coroem dos teus soldados e que não pares em fortificar esta estreita passada em que o meu permonitório caldo com o resto do continente. — É aqui, nesta serra inacessível, que deves segurar o resto dos libertadores de Espanha. É daqui que deves sair com os teus irmãos do deserto para quebrar o cedro pequirano poderico. Se a sorte das armas nos for contrária, esperaremos neste lugar novos povos de África. Cépto nos fica a fronteira. E, Cépto, entreguei-te-o eu. Tariq, que não o deixou continuar, como o leão pulando subitamente os bancários da Mauritânia, o monso árabe pôs-se-lhe de pé com o gesto colérico em que chamou. — Vá ali dos cristãos. Quem te fez crer que Tariq podia ser vencido? Vi em sonhos o prefeta de Deus que me disse. A Espanha que varse-se ao Corão. E malmena aumente. Ainda senti e eu me teria arrojado sobre o Império Gordo, e a minha lança lhe faria cair a meus pés do moribundo, quando Cépto me tivesse fechado as portas, quando todos vós, os bortos, estivessem unidos contra mim. Deus é grande e malmena o seu perfeito. As palavras violentas do árabe falaram-me quem era o primeiro borto. Juliano. Capitaneou, como nós, uma tifadia na Guerra Cantábrica e foi valente de soldados. Sabia que ele foi levado à dignidade como decepto, e que a isso foi lida de glória, recolhendo os inimigos do Império, que já tinham tentado conquistar aquela província. Como e porquê a traiçou a terra no caos? Ódios civis levantaram-o, portanto, em Pânia, segundo entendido as suas palavras. Arriquecida e faticida, a um tempo, buscava vincar-se, talvez, de bem poucos os seus irmãos, esmangando-os debaixo das ruínas da pátria. A memória deste malaventurado será a récubra e maldita das gerações remotas. Juliano parecia que ele ia responder ao conselho, quando um soldado entrou com o rolo de pergaminho na mão e, entregando-lhe a Tariq, recebeu algumas palavras em árabe. Tariq olhou então para Juliano com um sorriso e estendeu-lhe a destra e disse-lhe em voz baixa. Valide secta, perdoa-me este rito, como tens de perdoar tantos outros. Pensei que não podes compreender o que é a fé viva de um muçulmano na proteção de Deus. Mas eu seria réu de infância, se novidasse um instante das promessas de perfeita. O judeu Sobalão acabou de chegar com esta carta, da que vós chamais bispo de Espalice. E diz-me que o novo azar de Rodrigo. Juliano desceu o nó da carta em lei. Batia-me o coração de furor, mas procuré a conflizar-me. Importava-me a sás com o selo que ela continuou para dever prestar toda a atenção possível às palavras do conde Juliano. Rodrigo disse-lhe esta pedão de correr com os olhos e o colo. Obrigado. Entre iguales espanquetes e festas, não acredito que o dia da vengança amanhecesse para a Espanha. Todavia, logo que a notícia inubitável da nossa vinda a retumbar sobre os tetos dourados dos espaços de teleto, ele convocará os seus nombrosos soldados e as suas tiofadias veteranas em arremessar-se-á contra nós. Porque Rodrigo foi assim de absoluto e perverso, mas nunca foi forte. O perdente ao paz pensa com o moio que importa fortificar-nos no calco. Aconselho-o a ciência da guerra. E se como crente confias no teu perfeta para contar com a vitória, como capitão deve-se seguir os conselhos da prudência humana. Também eu espero no deus das batalhas, prosseguiu o conde, enquanto bofa, batendo no punho da pespada. Também eu tenho a minha providência, mas a águia, quando se arroja sobre o preia, tem já construído o seu ninho no punhacho da montanha e as pendias do calco devem ser os ninhos das águias que paiam sobre o pronto brilho. O capitário ficou com algum momento escalado e pensativo. Seja como te couvera, disse por fim, busca no exército os melhores artificios árabes e com eles e com os teus mortos, levanta esses vales em que põe em sua confiança o teu coração descrito. Houve um tempo em que não a foi, depois de ano com o assento de cólera misturada de indinação e tristeza. Mas Vitisa dorme debaixo de uma lousa o som da eternidade e o seu assassino chama-lhe-se o rei dos copos. Ele folga e ria sentado no trono que lhe deu a traição e o prejuízo. Tariq, o teu perfeto inspira-te em sonhos, mas a viagância é mais segura inspiração porque é o sonho perente dos homens desperto, quando vê assim calhar a injustiça do céu. se é que melá a justiça. Por fim destas palavras blasfêmas, Juliane saiu da tenda. Tariq bateu as palmas e o lhe reiro etíope, cujos olhos se revolucionam sanguíneos na vertidão do rosto, entram com os braços cruzados e ficou imóvel e curvado diante de Tariq. Pareceu-me que este ordenava o que quer que fosse, mas falava na sua língua bárbara e não o pôr muito em dor. Sabia-se a escolar a situação e quais os acidentes do sol de todos os desvios do caldo para perceber que a minha demora naqueles sítios podia tomar-me impossível a saída. A defesa do promontório consistia unicamente em cortar tão vastos e cáveis e um estmo que o liga ao continente. Juliane começaria talvez a levantar as tranqueiras nessa mesma noite. Era, portanto, necessário partir. Quando atravessei a serra pelos três mais curtos e escuros, conheci que não obedecei o próprio infundado. Parando no topo de uma pendia de onde se divisava ao redor do oposto da montanha, vi centenas de faixos que vacilavam correndo furtuosamente pelas ladeiras, sumindo-se, tornando-se a aparecer retorciando-se. O todo daquela iluminação terrível estendia-se em volta da montanha, formando uma extensão meio-lua cujas pontas cresciam para o ístimo, ao posse que se aproximavam uma da outra, estreitando-o da serra minha. Era visível que alguém, prático, nas apertadas gargantas, nas cenas intricadas do promotório, guiava os barbas. Podia fugir, não porque me importasse morrer, mas porque talvez a providência me guiara à tenta de Tariq para que as Espanhas fossem salvas, se é que ela não escreveu revelavelmente a sua condenação no livro dos eternos signos. Tudomir vê que a traição, semelhante ao vimento recentemente bebido, regira nas veias e ainda não aparece no aspecto que está por toda a parte e até penetra no seu plano. É necessário o esforço e vigilância, já que as dissensões civis quiseram que os golpes do franquismo abodo hajam de se vibrar sob a fonte de botos que combatem ao lado do estrangeiro infiel, já que a perfidia para abrir as portas das nossas cidades aos africanos sem que estes tenham de passar por cima dos cadáveres de seus irmãos para se assim morarem delas. Um recuio avisos poderico. Em Ispalis está Opas e Opas tem consigo numerosos clientes que porventura entregarão aos invasores uma mais formosa ou planta entre as populações de Pépida. Não tardará que os árabes se deixam ao caldo e se derramem pelas províncias de Espanha. Há dois dias que vaguei quase só nas imitações de Perteia. Durante eles não se passou uma hora sem que os navios de África viessem vomitar na Bahia novos quadrões de saudades. Semilhante a estes do mar é a rápida do seu ir e voltar. Dentro de oito dias bem gostoso seria resistir à Tari com todo o poder do Império quanto mais divididos os gordos em dois bandos um dos quais plegará ao lado dos inimigos. Dictuei Duque de Córdoba também eu não amo Rodrigo porque a memória de Viquiza nunca morrerá no coração do seu antigo pevidinho. Sei por quais mais Rodrigo subiu ao trono que não obteria pela eleição de bolos. Mas não é a sua coroa que os filhos de Espanha têm hoje de defender. É a liberdade da pátria é a sua prensa é o cemitério em que jazem os ossos dos nossos pais é o templo e a cruz o lar de mestre os filhos e as mulheres os campos que nos sustentam e as árvores que nós plantámos. Para mim de todos estes incentivos apenas restam dois o amor da terra natal e a criança do evangelho. No dia do combate do rico de espirar estrange inocenso sacerdote e vestirá-lo as armas para defender estes objetos queridos dos seus tradeiros afetos. Também esses que ainda se enlaçam em ilusões e esperanças como a era às ruínas e ergam por colegiar em batalhas tremendas porque serão o certo as que nos guardam e o xalá que os meus tristes sonhos sejam desmentidos pelos esforços dos carreiros com os e o xalá que não esteja por abater a derradeira hora do domínio da cruz nesta terra do ocidente regada pelo sangue dos tantos mártires. De Mularia onde me apoi com grandes números de moradores de carteia e dos seus redores continuarei as minhas correrias noturnas para as bandas de local com os homens mais ousados que quiserem acompanhar-me até que os árabes deixam da sua barriga e sejam no televigia-los até que chegue o dia em que os desgraçados como eu achem na morte honrada nas pelejas o repouso das amarguras da vida se é que além de morrer já o repouso do espírito do duque de Córdoba ao proibido de carteia ao gardinho Eurico saúde vives ainda Eurico perto de Córdoba onde existia o seu antigo irmão de armas o herói da guerra cantábrica nunca tive um impulso de afeto que o levasse a rolar o mistério do seu filho em que enviasse uma palavra de consolação para a saúde fraterna acusas de egoísta e frezo os filhos de Espanha e caíste na mesma culpa foste egoísta que eu era não podias querer por certo que eu me houvesse esquecer de ti larga experiência te ensinou que as minhas afeições são duraduras e profundas mas aquele que te amou tanto aquele que te apuria a vida para salvar a tua e nunca teve contentemente uma água que fosse para ti segredo trataste-o com o mesmo desprezo com que no teu nobre orgulho e desgraçado trataste o resto do mundo e do liniar do templo disseste-lhe talvez o mesmo adeus de ódio e despeito que disseste ao resto do género humano é nos dias em que se abre para a pátria uma longa carreira de aventuras que tu surges escardinho como a lembrança querida dos famosos dias da nossa mocidade é na véspera de uma luta em que se vai resolver se há de ser livre ou serva à terra dos todos em que mil cogitações tristemente solenes me saltam o espírito e me obrigou a não me afastar de Córdoba um dissencante momento de trabalho para juntar os valentes companheiros de nossas glórias de outrora é quando a voz do dever me tem como cativo que de um ângulo de abéter me dizes eu vivo embora já que tão me é dado buscar-te serás terás lançar-te nos braços do teu amigo sim verdugo hoje que o império é abalado nos seus fundamentos e os vagãos de África ameaçam onde caibar a poluzir no cinto das nazas catedrais pois tu despirás as trens de cestos do tal e cingirás de novo a deposta e esquecida espada em Córdoba onde se ajuntam já as triunfarias de Bétira do rico baixará bom número de seus amigos guerreiros e os mais ousados mancegos que ora acertam a vida dos combates em defesa da pátria e da fé aceitarão com um júlio para seu capitão e o homem que deixou um nome que não morrerá enquanto durar a memória desbarato dos escóneos diferentes minha habilidade da glória que te espera porventura será o teu próprio coração despedaçado pelas paixões que aí passaram o alívio e conforto que vejo teres buscado de balde nos braços de uma piedade austera de uma vida de humildes e abenação esta glória será tanto maior quanto é certo que nunca o império pôde-se tão perto de uma última ruína e que nunca foram postos a tão dura da prova o esforço e a lealtade dos seus filhos as novas comunidades da traição de bispo e espalhos são assajos graves mas são necessárias a circunspecção e a podência os teus ouvidos podem ter-te enganado se essa trama horrível existisse estender-se ia por toda a Espanha sabes que o paz é tido dos moços Cisibut e Ebas cujas pretensões à coroa são conhecidas pretensões que por benefícios da Turica ainda por certo lhes não fizeram esquecer diz que o rei dos golos lhe confiará o mando de uma das aldas do exército com que se encaminha a Bécu este procedimento generoso obstaria a que retentasse a conjuração não se trata agora de satisfazer ódios de parcialidades civis trata-se de salvar o império por mais que infânia não tem nome emular a Espanha no altar lindiciosa lindança não embora estejamos corruptos o exemplo do conto 7 não sai entre o nosso escrito vem Eurico para que reverdeçam os loiros da tua glória ouves a voz da pátria é ela que tebrada vem combater por salvar-me tu o mais valente dos meus filhos do presbítero de Carteia ao Duque de Córdova Eurico a Teodomir saúde não alcançaste o que Córdova confunde o abismo cavado na situação pela desventura não me castigo porque nem a ti nem a ninguém é dado com o seu medes o meu espírito pelos afetos humanos mas é porque não sabes como ele se é o depurado que resolve de acontecer infernal glória mas me importa a minha glória que posso fazer dessa riqueza inútil como as outras riquezas examina bem a consciência e diz-me qual é para os corações puros e nobres um motivo imenso irresistível das ambições e do poder de uma experiência de renome não o sol o menino é esse o termo final de todos os nossos sonhos de todas as nossas esperanças de todos os nossos desejos para que encontrou na terra aquela que deve amar para sempre aquela que a realidade do tipo ideal que desse vir do berço trouxe estampado na alma a mira das mais exaltadas paixões é a auréola celestial que se exige o fronte da virgem ídol das suas adorações para o que ainda por assim dizer perdido nas solidões do mundo porque ainda não descobriu a estrela polar da sua existência o astro que há de iluminar a noite do coração como o sol com os seus primeiros raios ilumina as trevas de um tempo para esse a mulher é uma ideia vaga e confusa mas formosa e querida não a conhece não sabe onde esteja a imagem visível da filha da sua imaginação e todavia é para lhe pôr os pés glória poderio riqueza que cobiça tudo isso tirei do mundo a mulher e a ambição desaparecerá de todas as almas drogas realidade ou desejo em ser com o amor é o elemento primitivo da atividade interior é a causa o fim e o resumo de todos os afetos humanos tudo nir o amei como engano talvez ainda amaram este amor foi desprezado e ludibriado e depois comprimido pelo desprezo do ludibrio no fundo do coração do teu pau amigo sabe-se o que faz um amor imenso assim recalcado devora e consome o futuro e o que me parece dá sempre o horizonte da vida nada há depois disso que possa restar a hora que ele tragou nada que possa rasgar as trefas que ele estendeu no mesmo sepulco não há progredido de esperança nem de aventura luz de consolação porque o passamento do corpo pedeceu a morte do espírito não eu não quero a glória inútil e inclusiva luz para mim não eu não quero o manto e o pedrio porque já não sei para que eles prestam como o felicitante em diarta antes desistiu que respira a brisa da tarde a qual não pode ser algo mas para que ele refrigera por um momento o ardor do céu assim eu ainda não me deixo apagar pela ideia de me tirar ao melhor favor das batalhas pelejadas em nome da pátria esse delírio dos perigos essa loucura que o cheiro de sangue produz é um respirador por onde esfolgará a indignação e a cólgora entesourada por anos de minhas de coração que o fado seria contragido a vigiar as ações dos outros a usar do valor tranquilo que afronta imóvel a morte mas que é tal valor para aquele a quem a vida serve só de martírio uma hipocrisia mais mais um meio de enganar o mundo que tenho eu com o mundo para curar de enganá-lo homem de palmas vir-me haste-o pela profissão de sacerdote e tendo-me gostado repôs à sombra eterna da cruz como é que desejas só que nos combate há mais brutal ignómbio e obscuro furor da mantança e recusas o que neles há mais em louvor e tudo a inteligência com que um incontrino move milhares deuses multiplica a força com a rapidez das ideias com a sublimidade das concepções com a reposte de uma vontade imutável homem de paz cenzido a espada do guerreiro que outro mistério deverá ser o teu busquei a verdade o repouso e a paz no santuário de Deus dias e dias passei-os orando com a fronte unidade de lajes do pavimento sagrado esperando que da morada dos mortos surgisse para mim descanso e esquecimento mas o cruco foi estéreo noites e noites vagueias pela solidão assentei-me ao luar sobre os pinhaços dos promontórios ou os olhos cravados no céu ou arranjos pela vastidão das águas e onde todos acham lágrimas de consolo e de esperança eu não achei-me só porque as minhas morriam apenas votavam o Senhor não me escutou as preces não me aceitou a resignação este espírito que tentava erguer-se das águas da filosofia de Cristo para as alturas despenhava-se de novo para o pélago e o dono das perdações amargas ainda os homens abençoavam o presbítero e já a consciência lhe brandava a todos os momentos condenação para a tua alma quando o céu é o deserto para a esperança onde acharei na terra pode embriagar-me senão uma festa de sangue já me teria assentado a esse frenético banquete nas guerras civis se ainda não vivesse em mim um sentimento moral sentimento reflexivo útil e todo a dia que se desvanece naquele que por largos anos viveu vida cura de crimes mas sem crime se pode assentar a ele um desgraçado como eu ao chamar por nós todos no meio de um grande perigo da terra de quem somos filhos Tio de mim breve virá talvez o dia em que vejas para o braço do gardingo não enfrequeceu debaixo das roupas do presbítero em que ele te prove que a mortícia a cor de uma negra madura pode ser tão bela ao sol das batalhas como as corações e os elmos responde cintos de nobres guerreiros e os franquiscos o grosseiro de um obscuro soldado pode contribuir para a vitória como a polícia militar de capitão robamoso oxalá que entretanto seja verdade o que isso oxalá que ele me enganasse e que a traição não tenha tornado inúteis a inteligência e os braços do homem para salvar as penhas capítulo 9 junto ao craiços congregados todos os gotos opus à entrada dos árabes e valorosamente foi ao encontro da invasão rodrigo de toledo das coisas de espanha del terceiro poucos dias haviam passado depois que o duque de córdoba receber a última carta de afínseo eurico à frente das suas tiofadias ele se encaminhara pelas espalhas seguindo as margens do betis ao chegar à antiga rómula o bispo óculos recebeu com demonstrações de alegria tais que as respeitas de Teodemiro suscitadas malgrado o seu pelas revelações do presbítero quase desvaneceram na linguagem do sacerdote parecia revelar-se indignação profunda contra o conde de Septum e contra os demais gotos que tentavam unidos com os bárbaros assolar a terra natal a metropolita segundo os costumes daquela época tinha disposto o báculo de pastor para se agir a espada de guerreiro e aos espaços e aos cospais de espalhas viam-se chegar todos os dias os parentes de opas e por isso de vitiza cujo irmão era este os nobres que tinham seguido o bando dos mancebos Sisebuto e Ebas e que pela maior parte viviam longe da corte ajuntavam os seus servos e clientes a hostes bispo que rei que prometia acompanhar o rei goto com um escuadrão mais lucistoso que os seus sobrinhos a quem Rodrigo dera defeito o mando supremo de uma das alas do exército que congregarem do Leto em espalhas como por todos os ângulos de Espanha os martelos dos fundidores e armeiros retumbavam nas bicórnas com ruído incessante acacalavam-se as armas poliam-se e provavam-se as armaduras e os corsés rápidos e robustos da Bética e da Lusitânia impacientes nas tendas levantadas em roda de muros e cidades mordiam os freios brilhantes e pareciam adivinhar que estava próximo o dia do combate os servos e os libertos em competência com os homens livres e nobres corriam a rodear os pendões da independência da pátria e o sangue generoso dos gotos como que se despertava mais ardente e cheio de vigor ao grito da guerra santa depois de uma supermulência secular em que a sua antiga ousadia só dera sinais de vida nas lutas sem glória das decisões e destrinas e toda esta energia todo este recordar da rica herança de esforço legado pelos conquistadores estentrionais a seus netos de Ibéria dizia que era suscitado pela previdência para salvar a monarquia gótica porque de tudo isso ela carecia para resistir aos invasores desde que o exército destes semelhante à serpo monstruosa que tinha singido estreitamente a montanha do calco não se passaram um único dia em que não se fortalecesse se ingressasse as encostas do ábila e os despenhadeiros do átlas os vales da mauritânia e os ariães do saara e de barca de contínuo arrojavam para a Europa através do estreito os seus filhos testados ao sol fervente de África sem perícia militar estes barbos não todavia temerosos nas pelejas porque os capitães experimentados da Arábia os dirigem e movem como miseraparás e porque sectários de uma região nova credo dos mártires do inferno buscam-se em mosteiros e torpes de leite que além da morte lhes prometeu o profeta de Iatrib arremessando-se com um valor que se careria de desesperados diante do ferro dos seus contrários e contentando-se de acabar contando que sob os seus cadáveres se já esteve vitorioso o estandarte do Islã é esta gente bruta indomável cujo esforço vem das crenças da outra vida se ajuntam-se os cadrões de cavaleiros charracentes que vagueiam pelas solidões da Arábia pelas planícies do Egito e pelos vales da Síria e que montados nas suas réguas ligeiras podem reír-se do pesado franquisco dos gotos acometendo um ginto para acometerem de novo rápidos como o pensamento volteando ao redor dos seus inimigos falsando-lhes as armas pela juntura das peças sacreando-lhes os membros desguarnecidos quase sem serem vistos e apesar da sua incrível destreza pelejando quando cumpre frente a frente descarregando tremendos golpes de espada topando em cheio com a lança no visto como os guerreiros da Europa e assares robustos para muitas vezes o fazerem voar de celas nestes retornos violentos homens enfim que sem orgulho se podem crer os primeiros do mundo num campo de batalha pelo valor e pela ciência da guerra esta cavaleria resistível que constituí o nervo da hoste dos muçulmanos e em que funda todas as suas esperanças o impetuoso Tariq pouco depois da chegada de Teodomiro a Ispalis um dia ao romper do sol viu-se ao longe para a banda das serranias ao norte de Betis resplandecerem as comiadas das montanhas como se um grande incêndio devorasse as branhas e os carvalhados antigos que povoavam as cavidades das serras era a hoste do rei dos golos que saiam de Oreto que se encaminhava para Ilipa Itálica seguindo a margem direita do rio como a antiga capital da Bética daqui engrossando com as tio Fadias e tio Domingo e com os que seguiam o pendão de Iropas o exército de Rodurico devia marchar para acometer os árabes e entregar a sorte das batalhas aos futuros destinos de Espanha era já tempo a torrente dos inimigos descer em fim do calco ao Galat Tariq cujo nome de muitos séculos o capitão árabe tinha apagado para escrever o próprio nome nuclear servil das muralhas que lhe lançaram o estandarte do profeta de Meca já faltava nos campos da Bética e a sua passagem era assinalada com ruínas de sangue e incêndios por onde quer que os muçulmanos tinham atravessado ficavam assentados o silêncio do sepulco e a assolação do aniquilamento Tariq era um anjo exterminador mandado por Deus às espanhas e a sua espada o raio despedido do céu para fulminar o império dos gotos sendo o seu ninho de águia construído no promontário distrito os invasores internavam-se no coração da província depois de virem transporte as montanhas que se alteiam desde as rivas estandrinais de Belon até Lasti onde as ranias se lançavam com as alturas da Miscânia tinham-se assenorado sem resistência da cidade e descendo dali para os vós que serpenteiam de gardes a Segúncia haviam assentado campo nas margens de Crisos Tariq esperava lá o reencontro dos gotos desde que partira de Calpe todos os dias quase todas as horas se viam chegar a hoste de Lisdão cristãos vindos do lado de Ispális conduzidos pelos caldinhos dos homogauros ou corredores africanos apenas estes homens desconhecidos eram levados ante o capitão árabe e ele enviava um dos seus cavaleiros ao lugar onde tremulava o pendão de Juliano e o conde excepto não tardava a vir a juntar-se com Tariq por vezes à sombra de carvalho frondoso no meio dos bosques cerrados das montanhas ou debaixo do pavilhão a levantar à hora da cesta em Campina abrasada do sol demoravam-se os dois por largo espaço a sós como estes homens em cujo aspecto era fácil ler estampada a traição e a vilasão depois os desconhecidos partiam sem que ninguém usasse a talhar de o passo e quando Juliano voltava para a pequena ala dos soldados da província transvetana via-se o rosto não radiante de contentamento que ressumbra de um coração puro quando folga mas como sucrado por um raio de alegria feroz de criminoso que vês chegar o momento do crime há muito meditado e previsto havia dois dias que nenhum incógnito atravessava a teriços para falar a sós como Juliano e Taric estes passavam horas inteiras vaguando nas alturas vizinhas do acampamento pelo lado do meio-dia e do oriente dali olhavam para a montanha em cujo o sino campeava a antiga população dasta e depois de examinarem por largo espaço voltavam ao campo ocorriam às apelaias que se multiplicavam continuamente depois tudo recaía no silêncio e na escuridão porque as almenares ou feiras noturnas que eram de uso entre os árabes haviam inteiramente cessado desde a primeira noite em que estes se assentaram as tendas perto da beira do rio e em meio à terceira noite após aquela em que os crentes do Islão tinham parado nas faldas centrinares das cordilheiras de azido eram profundas as trevas que se dilatavam pela face da terra mas os raios cintilantes das estrelas rareavam o manto na engorda atmosfera esta luz incerta reverberava tremula e fugitiva nas pontas das lanças dos atelaias que apanhados na coroa dos oteirinhos ou embranhados entre as chebres desvalados observavam os picos agudos que ao longe para o norte negrejavam como reportados nas profundezas do céu o crazes se murmurava lá muito em baixo e a esteira da corrente fiscava também como a reverberar da luz dos astros enquanto o vento passando pelas ramas de algumas áreas solitárias respondia ao se murmurar com o esmero da folhagem moraliça subitamente no meio deste silêncio alguns pucas e os dias lançados além do rio na margem direita queriam perceber um fluido longíquo que menos excitados ouvidos não saberiam extinguir do remoto e quase imperceptível de espinhar da torrente então eles se adversaram no chão e unindo a face à terra respetaram por alguns momentos depois erguendo-se a um tempo ouviu-se entre eles uma voz sumida que dizia os romanos e a turba repetiu os romanos e unindo-se numa fileira em que levaram os arcos e ficaram imóveis pouco a pouco aquele ruído mal sentido do princípio cresceu e tornou-se mais distinto brevemente faço o feio de perceber o tropear de milhares de cavalos e o bater confuso os pés de milhares de homens os escucas árabes conservavam-se unidos e em silêncio de repente o grito alá retumbou de além de crissos seguiu-se um estridor de poucas flechas e no instante os ataleios do campo viram alvejar fitas de escuma que se estendiam através do rio para a margem esquerda eram os pucas que cruzavam o nado tendo empregado na dianteira dos botos os seus primeiros tiros uma nuvem de seta respondeu o similar dos pucas árabes algumas das fitas de escuma ondearam derivaram da corrente e desvaneceram o seu doce escuro e incidilante as águas o cráss recolhia os primeiros despojos de um terrível combate na principal ataleia dos noçamantes ou então uma trombeta centenas delas responderam por todos os ângulos do campo a este convocar para a morte os esquadrões uniam-se com a rapidez do relâmpago e abandonando o recinto das tendas arrojavam-se para as margens do rio os gotos porém tinham a vantagem de caminhar em ordenados e por isso haviam de pato com a corrente antes que os seus contrários começassem a atravessar a planície fronteira as flechas caíam sobre os árabes que se aproximavam como saraiva espessa largas e sólidas jangadas trazidas em carros puxados por muas puxantes de Lusitânia banqueava sobre a água e desdobrando-se como engenhosa arte cresciam até em estar com a margem oposta então os meus cavaleiros portos provando-se para adiante com o franquisco e erguido corriam para os pontes vergadas debaixo de peso de cavalos e dos homens cobertos de armaduras e vinham bater em cheio nos coladores árabes que no meio das trevas não podiam esquivar só os golpes de ferro e amigo já nas bocas de alguns dessas estradas movediças os cadáveres amontoados começavam a embargar os espaços dos vivos mas por outras onde os árabes ainda ordenados e menos numerosos não tinham podido resistir ao ímpeto dos gotos cofavam torrentes de guerreiros que marchando nintos para uma e outra parte acometiam de lado os árabes os quais feridos pela frente e pelas costas vacilavam e retorciiam de balda voz retombante tarique sobrelevava por cima dos gritos de furor e da etnia de muçulmanos e cristãos o núcleo dez vezes maior dos gotos se tornava impossível a resistência e a passagem do exército de Rodrigo para a margem esquerda do Grisos só Deus a poderia impedir era quase manhã quando o capitão árabe se desenganou da utilidade de seu corpo mais tempo à passagem dos inimigos as tifarias godas achavam-se pela maior parte na campina onde deviam resolver os destinos de Espanha e bem que este tempo todo o exército de Islã estivesse já em ordem de pelejar a noite dava grande vantagem aos gotos cruz da cavaleria coberta de armas defensivas mais sólidas que as dos árabes resistia facilmente aos cavaleiros do deserto para quem a maior ligeireza ou mais destro modo de acometer era um baldado no meio das trevas e o sinal das trombetas os esquadrões muçulmanos começaram a recuar e alongando-se pela frente do acampamento esperam-o romper do dia enquanto o exército de Codo acabava de transpor o rio e liberava milhares de flechas perdidas para um lado onde os pipilhares alvíssimos dos árabes branquejavam à luz devidosa do céu recamado de estrelas quando o sol rompendo detrás dos oteiros de segoncia veio com um clarão avumilhado inundar as veigas de crisos o espetáculo que elas ofereciam era variado e sublime de um lado as tendas dos árabes derramados pelas raízes dos montes e pelas cimes dos oteiros podia comparar-se ao acampamento das tribos do deserto que emprazados à voz de perfeta se houvessem juntado num ponto único das soldões onde vagueiam diante desta cidade imensa e metiça os quadrões dos muçulmanos divididos por famílias de raças estavam firmes e serrados em frente dos seus pendões que os alferes montados em grandes possantes tinham erguidos na retaguarda de cada tribo os raios matutinos faziam alvejar os turbantes e cintilavam nos ferros das lanças que os cavaleiros tinham em punho e os deves escudos orbiculados que os compridos chais de malha pareciam tornar inúteis embaraçados já com o combate brilhavam com as suas cores vivas e variadas à claridade serena do romper do guiã os esquadrões árabes eram a flor do exército tárique mas a catadura a selvagem dos africantes dos aliados e neófitos do islamismo produzia porventura mais um temor do que o aspecto deles torfos e ferozes eram os gestos e os maneios destes homens sem disciplina cujas paixões lhe pintavam os rostos costados e rugosos nos olhos banhados de fel e orlados de sangue e de cuja bruteza e miséria davam-lhes testemunhos dos mangais que lhe serviam de armas armas terríveis com que abolavam os elmas mais reforçados e aí de um des os seus armados espardos imundos e despedaçados tudo enfim ele descontratava com as armas brilhantes com os ricos que os trajes e com os voltos maestros dos cavaleiros do oriente que conservantes em silêncio e imóveis pareciam desprezar os estribos berberes de Zeneta de Masmuda de Zahaga de Katama e de Boara que formavam as alas e que brandindo as rodas-armas com gritos medonhos se apelidaram para a batalha tal era o espetáculo que oferecia o exército dos maçomães de fronte de Lohostagoda apresentava os maciços profundos dos seus soldados cobrindo como grossa muralha de metal reluzente a margem esquerda do rio odiado dos mais ilustres guerreiros Rodrigo estava no centro das teofrias formadas pelos pedagudos soldados de Lusitânia Centrional e da Galécia em cujas feições de divisa ainda que descendiam dos endomóveis suegos Unidos com eles sob os pendões reais estavam os guerreiros veteranos de Narbonense habituados a cruzar diariamente as espadas com um orgulho por francos que estenciavam pelas Gálias além das fronteiras do Império a ala direita dividida em dois esquadrões capataneados pelos dois filhos de Vitiza Zizubuto e Ebas continha a flor dos cavaleiros de Cartigianense com estes estava o corpo que o metropolitano de Ispálias a juntaram composta em grande parte os nobres que haviam deposto a espada deste Rodrigo de subir ao trono e que exigiam de novo nesta guerra da independência a ala esquerda mais pequena que as outras duas não parecia por isso menos de temer para os árabes o duque de Córdoba Teodomir era o capitão dessa ala em que estavam todos os veteranos que o tinham ajudado a repetir as primeiras tentativas dos malmutandos e que já conheciam por experiência o modo de pelear deles estes velhos soldados deviam levar ao combate os lanceiros que a voz de Teodomir tinham corrido às armas de todos os lados da Bética e em que os corações e afamado guerreiro soubera despertar o sentimento da glória e do amor da pátria com ele militavam enfim as flíquias dos soldados tingentanos que não tinham querido associar-se à traição do conto de Septo como os árabes os gordos tinham no meio de si uma noventa peões armados e não menos barbos e ferozes que os filhos da Mauritânia os montanhas os montanhas de Zermínio e da Nusitânia eram budígenos talvez daquele país os quais na época da invasão germânica bem como já na sua conquista romana a custa havia submetido o colo aos estranhos e os armas ofensivas eram a cateia teutónica a espécie de dardo a funda a clava ferrada e o ar que aceta recamados pelo sol ardente do estio ou pelo ventos de lado dos invernos rigorosos das serranias incapazes de conhecerem a vantagem da ordem e da disciplina estes homens que os combatiam meio nus e desprezavam todas as preocupações de guerra o seu grito de acometer era um rugido tigre vencidos nunca se lhes ouvia pedir compaixão porque vencedores não havia de esperar deles misericórdia tais eram os soldados que espanhou pelo amorismo que circundava os árvores por algum tempo os dois exércitos conservaram-se em distância um do outro como dois antigos gladiadores observando-se mutuamente antes de começarem uma luta que para algum deles tinha de ser forçosamente a última a consciência da terribilidade do drama que ia a representar se penetrou por fim até nos corações dos bárbaros de um e de outro campo as vozerias que se ressurravam ao longe foram pouco a pouco esmorecendo até caírem num silêncio tremendo só cortado pelo respirar a comprimento de tantos homens ou pelo relinchar dos cavalos que impacientes escravavam e terra capítulo 10 traição a transgressão dos oramentos tem crescido despiadamente e o costume de trair os nossos príncipes cada vez é mais frequente com o sílito do ano décimo sexto século 10 o sol viajá em alto quando o grito de Alu Ruhat Bar se voa no centro dos padrões de Islã era a voz sonora e retumbante de Tarik repetido por milhares de bocas este grito restringiu e ecoou como um estourar da treboada distante pelos pendores das serras e murmurou e perdiu-se pelos desfiladeiros e vales a cavalaria árabe em Istã das lanças avançou-se pelas planícias e desapareceu num tremião de povo Cristo e Avante brandaram os gotos e os padrões do Rodrigo precipitaram-se ao encontro dos muçulmanos só como dois bolcões inovulados que em vez de correrem pela atmosfera das asas da Bruxela rolam na terra que parece tremer e vergar debaixo do peso daquela tempestade de homens o ruído abufado e bem distinto do mover dos dois exércitos vai-se gradualmente confundindo num som único ao passo que o chão intermédio se imbede debaixo dos pés dos cavalos essa distância entre as duas muralhas de ferro estreita-se estreita-se é apenas uma faixa torturosa lançada entre as duas moveis de pó desapareceu como o estourar do rolo de mar encapelado tombante subido sobre o sol cantil de extensas ribas as lanças cruzadas querem quase ou um tempo nos escudos nos armes nos capecetes um longo gemido a sonância horrenda de mau gemido sobreleva ao som cabo tiram as armaduras batendo na terra bralham-se as extensas fileiras com somas estampados os genetes em gomos nitrinho de terror e de cola com os crinas iriçadas e respirando em alento fumegante não se destina naquele oceano agitado mais que o fulilar creme das espadas relampear rápido dos frangos quiscos o cintilar passageiro dos elmos de bronze não se ouve se não tinir de ferro e um concerto diabólico de blasfémias de pragas de injúrias em romano e em árabe inteligíveis como aqueles a quem são dirigidas não pelos sons articulados mas pelos gestos de ódio e desesperação dos que se preferem de vez em quando o lembrado retumba por cima do estrupido são os capitães que buscam ordenar as batalhas de balde as que têm enrareado o combate que converteu-se um dogalo imenso ou antes em milhar de pedais cada cavaleiro árabe travou-se com um cavaleiro acudo e os dois contenedores esquecem-se de tudo quando os rodeiam são dois inimigos cujo ódio nasceu e encanou num momento e num momento esse rancor é intenso quanto for e por lá dos dias se atemorada sem poder resplugar firmes os guerreiros cristãos vibram apesar da hacha de armas que tombaram dos francos ou jogam a espada curta e larga dos antigos romanos que as lanças voaram em rachas tanto das mãos dos gotos como dos árabes estes curvados sob os covos dos cavales e cobertos corberto escutos volteiam em roda dos adversários e quase ao mesmo tempo ou cometem por um e por outro lado tão rápido é o seu propulsar nesta luta da força e de destreza ora o duro netos e dos gotos desgumbrados pelo incensante dos golpes esvaiu pelas muitas feridas sufocado pelo peso da armadura vacila e cai com um punheiro gigante ouro ligeiro agareno devia corriscar em alto franquisco e logo decente se ainda o cente embragar-lhe o último grito na garganta até onde compriu partindo do crânio e se no canto do rosto assim os centros dos dois exércitos chamalham o tigre e o leão no círculo abraçados despedaçando-se entudecendo-se enovelados sem que seja possível prever o desfecho da luta mas tão somente que ao adejar a vitória sobre um dos campos que terá descido sobre o outro o silêncio que pôs no equipamento os soldados que seguiam a bandeira de Tio Mir tinham-se abalado para o combate apenas viram partidos por este abrigo a ala direita dos montanhos era capitaneada pelo emir da cavaleria africana Mongaís a quem a sua origem cristã fizera dar o nome de Alconi o emir era o mais valente e experimentado dos capitães de tarde e por isso este fiara do que o negado e o mando daquela aula na qual também jogou-se salvo o pendão de Chileano que se não abandonara como Alcume a crença do calvário tinha contudo amaldiçoado também a santa religião da pátria estes dois guerreiros ferozes ambos um por índio e hábito outro por vingança e abição amavam-se mutuamente porque os fizera irmãos uma palavra escrita em suas consciências a máxima afronta humana o nome dos renegados o recontro dessa aula foi semelhante em tudo ao do grosso das duas hostes salvo cair o franquisque encontrava no ar o franquisque a chú injúria de votos respondia à injúria preferida por bocas de votos e as implicações do ódio trocavam-se com maior violência ainda todo miro que combatia à frente das duas estifarias onde mais aceso ia ser o travar da batalha sem todavia esquecer o ofício de capitão era isto era o exemplo que tornava invencíveis os seus soldados viando os cavaleiros de ingitanos juliano também romper a primeira adiante os árabes os dois antigos companheiros de combates haviam topado em cheio e as lanças voaram-se das mãos em rachas os cavaleiros passaram um pelo outro como relâmpagos para logo tornarem a voltar arrancando das espadas sincucidade brandou de Udmiro ao perpassar de Juliana a rapidez da carreira escravo replicou o conde de setor ranger nos dentes a injúria vibrada pelo duque de Córdoba penetraram o fundo semelhante a Judas o conto de Digitânia trair a pátria pela cobiça e defendendo o estandarte do profeta de Medina fazia triunfar o acorão duas vezes a sua ala era o do circunziso os dois cavaleiros gordos acometeram-se com tonta a fúria de rancor estranhável as espadas encontrando-se no ar riscaram como o ferro abrasado nem em cúte mas a de Tio de Miro fora do Ibrada pelo braço mais robusto e pois que o golpe descesse a mortiço ainda entrou profundamente no escudo que o seu adversário levava erguido sobre a cabeça entretanto Juliana envolvendo ligeiro a espada rompeu a coraça do duque de Córdoba e feriu levemente no lado vencedor dos Vasconios gritou reino diabolicamente com o decepto olha para ti nas margens de Crisus não há taças de vinho como aquelas em que te engregavas nas passos do teu senhor aqui o que corre é sangue de Tio de Miro tinha já desencravado a espada do escudo de Juliana em que ficara em medida rapidamente ela descera de novo guiada pela cor da Eva que abafava o guerreiro o golpe que derou o escudo já falsado e bateu no álbum brilhante do conde com tal fúria que este perdeu alguns dos olhos e provando-se para diante abraçou-se ao colo do coval quase sem sentidos outra vez que o conde de Córdoba vibra-se o ferro Juliana estava perdido o caminho da morte lá lhe ficara indicado no alma que olhas para o chão traidor disse-te o de Miro com o rosto é novo colorado escárnio e segundo ano do colo é a terra da pátria que vendeste aos infiéis como tu o ferro porém não pôde chegar à cima do capaceiro do conde o desferro seguro de mão robusta se meteu de primeiro era a espada do maguejo o qual passando virou o perigo iminente do seu amigo e correra para o salvar então Tio de Miro voltou-se contra o redomeado e o violento combate se revou entre ambos o maguejo não era menos deste do que o príncipe de Béfica mais membrudo e rebusto que ele e além disso ainda não ferido a vantagem era toda sua mas o esforço de Tio de Miro sofria essa infelicidade entretanto Juliana cobraram o alento a vergonha o despeito a sede de vingança destruiu-lhe o coração o novo ginete em que cavalgava sentidos o seu senhor semi-morto tinha corrido espantado até a multidão de cristãos e árabes travados em peleja saguina lenta lhe consentiam o conto cravando-lhe os sacicatos com a espada erguida na mão arrumeçou-o para o lugar onde o dupe de Córdoba planejava-lhe como reis era um feito covarde mas que importa a Juliana a desonra assinalado com o ferrete indelével traidor havia-se habituado a viver com um sentido único a vingança e a vingança era quem o incluiu neste momento por uma das pontes já desertas lançadas na noite em um decidente sobre o Crisus soavam correr de cavalos à rébia solta alguns soldados que andavam mais perto da margem couveram para lá os olhos o cavaleiro de estranho aspecto era o que assim corria tinha todo coberto de negro negros dos elmos a coraça e o saio o próprio juneto no céu lança não atrasia pendia-lhe da direita da cela uma grossa massa ferrada de muitas poas espécie de clava conhecida pelo nome de borda e a da esquerda a arma predileta dos botos a bifante dos francos o destruidor franquisco subiu rápido da encosta e onde Rodrigo atendia aos sucessos da batalha para um momento e olhando para um e outro lado endiretou a carreira para o lugar onde flutuavam os pendões das turfarias da Bética como um rochete pendurado sobre as rebanceiras do mar cristalando rola com os despenhadeiros e abrindo o abismo se atufa nas águas assim o cavaleiro desconhecido contente por entre os grupos precipitou-se para onde mais cerrada a redor de Tio Miri e Moguei esfregiu a pelejar Juliano tinha-se aproximado no entanto do esforçado do reto de Córdoba que ferido e é obrigado a combater com um destro e feroz renegado a custo se poderia defender dos golpes do conde golpes que o ódio e a cólera dirigiam alguns cavaleiros da Bética voaram a socorrer do do Miri mas os árabes com quem andavam travados tinham-me seguido perto e o caderno de Mogueis haviam tornado e imutil os corpos dos cavaleiros cristãos o portado revólver das armas formava uma selva de ferros em volta dos dois cadetãs inimigos através do qual de balde o conde de Septum buscara muitas vezes abrir caminho para ferir do Miri até que finalmente calcando por cima de um gara derribado puder vibrar um golpe o elmo do mugre godo restrugirá e o guerreiro vacilava a última página da sua vida parecia escrita no livro dos destinos os dois adversários de Córdoba iam tingir de negros que ainda lhe restavam em branco mas o povo elépto desconhecido havia passado através da hoste boa e chegada à dianteira dos árabes com a massa jogada às mãos ambas abalava e rompia as armas mais bem temperadas e as suspuras entretanto pelas cargas os que se pinham diante e os magredes os ossos por onde ele adversava nem os fileiros se uniam nem os gordos achavam adversários com uma charrua tirada com violência em chão da vida de Tuanice e deixa a posse de ossas grivas revolvidas assim aquela arma resistível deixava ao passar uma larga calo de cadáveres entre tecida de moribundos batendo-se em terra os gordos espantados perguntavam-se aos outros quem seria aquele temeroso guerreiro mas entre eles ninguém havia que pudesse dizê-lo se combatesse pelos muçulmanos que reluíam o demónio da associação mas pelejando pela cruz dizia que eram arcanjo das batalhas mandado por deus para salvar todo o inimigo e com ele os quadrões da bédica no instante vinheta mostrado o acreditou para o meio dos árabes e juliano vendo-se desarmado fugiu após ele então o desconhecido disse a que o nomeia algumas palavras semidas e sem esperar resposta internou-se outra vez no meio dos escadrões ergueremos desde este momento a direita dos muçulmanos começou a afrochar porque um guês mal ferido se retraíra para o acampamento alguns sheikos e os jaziam moribundos ou mortos às mãos do cabaleiro negro que parecia escolher as suas vítimas entre as mais nobres guerreiras de islam animados por ele os gordos cobrando móveis grios procuravam imitá-lo e armoçavam-se destemidos através da horta inimiga que de balde procurava resistir à torrente os sinais da vitória dos gordos eram já demorosamente certos para os muçulmanos Rodrigo viu isto e exaltou o sol inclinava-se para o acaso e o centro do exército árabe onde se achava tárico estava firme mas os clamores de triunfo que já soavam à esquerda dos cristãos começavam rei dos gordos ordenou à sua ala direita descesse contra os grubéres e dispersando-se acolhessem os cadrões de tárico que pareciam haver lançado raízes ao solo encanguentado no campo da batalha um quingentário perfilá a rédea solta para levar a ordem aos frígidos de pitiza a frente dos seus soldados os dois irmãos falavam a sós com opas e contemplavam o pato este brado foi repetido por opas e pelos novos que o seguiam então no meio daquela espessa selva de lanças repercutiu um grito que respondia aos capitães glória ao rei Sisebuto morto traidor rodurico e os filhos de se vitiza e o hipócrita o bispo de espalhes com as lanças aprumadas e as espadas na bainha lançaram-se pelo bala abaixo e a mor parte dos cadrões seguiram-nos apenas pelágio do que de cantábria ficou imóvel à frente dos soldados bascónios e de algumas tifadias da galés e da nargonense que alheias à traição daqueles mal-aventurados recusaram segui-los Rodrigo viu e levarem-se nos aros os folhos de pós que se levantavam sobre os pés iminetes valentes moncebos exclamou hoje a Espanha vai ser salva por nós vedo acrescentava-se em falando com os guerreiros que o cercavam junto dos quais haviam condenado a sua arriscada de confiança na humanidade dos filhos de vitiza vê-te como eles voam contra os africanos quando um grande risco ameaça à pátria não há ódio entre os golpes todos eles são irmãos porque todos eles são filhos desta nova terra de Espanha e o que filhantário que voltava gritou de longe somos traídos Rodrigo implodeceu a certeza da vitória tinha-se desvanecido capítulo 11 dias irai por quantas desventuras a pátria dos godos tem sido abalada com repetidos apogem os golpes dos fugitivos e anefã da soberba dos transfobas quase ninguém ignora código zigótico segundo um a sete a passagem de tão voltado no ombro de godos para os inimigos e o corpusco que descia obrigaram Rodrigo a fazer cesar o combate enquanto a noite pousava tranquilo sobre aquela campina povoada de aflições e dores a aurora rompeu meiga e serena como nos dias em que vinha trazer as alvoradas alegres às malhadas dos pastores que colmadas almerjavam outrora pelas margens ralvosas do Craisus em vez das tendas de guerra que ali alvejavam agora com os primeiros resplendores da madrugada o homem debatia-se aí nas vascas da morte e o sol pousava envolto na sua glória indiferente às angústias daqueles que em seu ridículo orgulho se chamavam monarca de conquistadores do mundo passava sem lhe importar se os vermos vestidos de ferro chamados guerreiros se despedaçavam uns aos outros o insensato das víboras no momento dos seus amorosos ardores pelas trevas um ruído sumido mas insensante de passadas de homens e de tropear de cavalos soara horas inteiras em um e outro campo era que em eles ambos surgira uma ideia idêntica o rei godo havia resolvido formar um corpo só das reliquias da sua hoste e com ela cometer a principal batalha dos inimigos para destruir rapidamente antes que as alas pudessem socorrê-la o mesmo pensamento tivere atálico semelhante à travoada do estilo que se amontou durante a noite em dois polos encontrados e ao ser semeia de riscos as escondidões do céu e por estampidos discordos os egos da terra assim cada um dos campos se agumorava em uma pinha gigante convertia-se num homem só para um duelo de morte resolver com o seu contendor se os filhos das penhas deviam aceitar a lei do ocorão ou continuar a abrigar -se à sombra divina cruz tarde que lançara na frente da rosta musulmana os transfugas do inimigo Siseguto Ebas o bispo Lispalis e o conde Septum com os seus numerosos guerreiros que constituem a vanguarda seguia-se a cavaleia árabe os pediperes exigiam este maciço de homens e genetes em parte pediperes de ferro e os indisciplinados cavaleiros da Mauritânia dispersos como almoguáros deviam vagar soltos para fazer entradas nas aulas inimigas e impedir assim que elas pudessem a tempo socorrer o centro do exército que o general árabe esperava desbaratar no primeiro ímpeto Rodrigo pela sua parte tinha posto na vanguarda as tifarias vitoriosas de Teodemiro os cavaleiros da Cantábia guiados pelo moço Pelágio filho de Fávila que sucederam seu pai no governo daquela província e finalmente os guerreiros escolhidos da Lusitânia e da Galécia que ele próprio capatineava como Taric o rei godo colocara de num e de outro lado na oste da pinhada os flecheiros e fundipolários selvagens do Irmínio e os montanheses vascónios antiga raça de celtas irmãos em linhagem em valor em crueza em armas e em costumes na reta guarda estavam os soldados da província cartaginense que não tinham seguido o exemplo dos transfugas que por andarem derramados em outros lugares ou talvez porque não corrompidos guardavam ainda na coração vestígios de amor da pátria ao amelecer cada um dos capitães inimigos viu com assombro que a mesma traça de guerra de que pretendera valer-se para obter a vitória ocorrerámente o seu adversário era porém tarde para alterar a ordem da batalha ao mesmo tempo as trombetas godas e os anafis árabes deram sinal do combate e o grito de Cristo e avante confundiu-se em estampito medonho com o brado de alu acupar o brado de guerra dos pelejadores chagacenos o chão pareceu afundir-se com o encontro daquelas duas modos enormes de homens armados e o eco dos botes das lanças nos escudos convexos e as armas fenórias dos cavaleiros reportiu nas encostas fronteiras e desvaneceu-se ao longe por morante entre as quebradas desde o primeiro embate não mais fora possível extinguir os exércitos destravados como dois lutadores furiosos era um volto só indelinhável monstruoso imenso cujo topo bondeava semelhante ao do canavial morrido pelos ventos cujos contornos indecisos se agitavam torciam alargavam diminuíam oscilavam como tampetes de menufar sob marnel revolto pelo despunhar das rentes boves de setas civilavam os olhos as espadas racenas cruzavam-se por as espadas bodas a cateia teotónica e a zumbindo abrir fundos ricos nas fileiras árabes e os membros ao estouravam debaixo das pancadas violentas dos manguais da pionagem moriscã muitos genetes vagueavam sem dom e muitos cavaleiros com mão tinham a pé desgraçado do que ferido caia a terra porque para ele não havia misericórdia o punhal acabava que o franquisco ou a cimitarra começaram dizia que os regatos de sangue se pretende de ando por entre as duas hostes herendadas e salpicadas de rostos e corpos eram as veias descarnadas e rotas daquele grande vulto coiando-o na derradar comia o cavalo roniro ao cesar a batalha do antecedente desaparecia do campo sem que ninguém soubesse dizer como e onde se esconderam só teodemiro parecia não ignorar porque ao falarem do desconhecido e das suas quais incríveis façanhas os tiofados e quingentários que em volta dele esperavam romper da manhã e o recomeçar da peleja o dupe de córdoba buscaram sempre mudar de conversação ou responder interagando-se o semblante tristeza é porventura algum descaçado que procura o reposo da morte e para o homem que resolve morrer que feito o valor será impossível se ele não quer deixar na terra nenhum eco grande e um nome godioso respeita-lhe os desejos porque profundo deve ser o abismo da sua desventura ao som porém das trombetas que anunciavam o renovar do combate o cavaleiro negro não tardara a aparecer onde mais acesa andava a briga via-se contudo que era principalmente nas fileiras dos árabes onde as poas agudas e cortadoras da sua temerosa borda ou maçã de armas fazia maiores estragos mas quando alguns dos godos tranxugas ousava esperar-lhe os golpes ou tentavam feri-lo ouvia-se num rongido como o de maldição preso na garganta de porcóloga imensura e o seu miserável contrário não tardava a cofar o sangue na terra da pátria que traíra e a entregar aos demónios a alma atignada pela infâmia da perfebria os árabes supersticiosos quase queriam ver nil Iblis o rei infernal do Gisena armado de espada e cruciente solto por Deus para os punir das ofensas cometidas contra o divino Alcorão diante dele recuavam os mais esforçados muçulmanos e só de longe os flecheiros lhe disparavam alguns tiros que se lhe empenavam no escudo ou roçando por este em uma terna amadura debaixo da qual manava já o sangue de algumas feridas e os membros lazos começavam a desmentir a impetuosidade do espírito como na véspera o sol inclinava-se nas alturas do céu para o acaso e ainda a batalha estava indecisa se é que o terror que engotia o cavaleiro negro no lugar onde pelejava não fazia pender um pouco o balanço do lado dos godos de repente um grito abuido partiu dos mais espesso revolver no combate este rito gigante indizível de íntima agonia era o brado uníssono de muitos homens era o anúncio doloroso de um sucesso tremendo o cavaleiro negro que implido pela liberidade do sangue e semelhante o rochedo que se despenha pelo pendor da montanha e derramando a morte através dos quadrões do islã volveu os olhos para o lugar onde soar o brumido retumbante da multidão era no centro do exército de goto as tifadias vergavam em semiciclos para a banda do caisus como o açude minado pela torrente a ponto de desprender-se da margem oscilava e se curva rojando sobre a véi inferior das águas a muralha de ferro que posta entre o islamismo e a Europa dizia à religião do profeta de Yatrib não passarás daqui vacila com a quadrela da cidade fortificada batida muitos dias por vai e vai inimigos por fim aqueles baixos maciços de homens ligados pela cadeia fortíssima da disciplina do poder militar e do esforço derivam rotos antes as tribunões dos árabes ondeiam e derramam-se na campina pelo boqueirão enorme aberto no centro da dose de goda precipitam-se as ondas dos cavaleiros mal-metanos e após eles a turba de berberes com o bramio de bárbaro de baldas alas tentam anuntar-se travar-se uma com a outra soldar os membros despedaçados do leão ibérico passa por lá empetuoso corrente dos netos de Hadar que envolve e arrasta os que pretendem mandiá-la de os contara os dias do império de Livigíldo e o sol do último deles era o que descia já para o acidente o cavaleiro negro vir à folga das batalhas budas advertido pelo clamor que ia por descerem voltando às rédeas do seu morzel expuriou-se para aquela parte levava lançada às costas o escudo onde os tijos dos arqueiros africanos sisseavam como a saraiva no inverno batendo-nos troncos dos pichos do roubo vendia-lhe da esquerda do arção a borda ensanguentada da direita do franquisque o jinete trasflegava na fúria da carreira açoitando os ares com as querinas onde ande e atirando-se ao meio da espécie de voragem aberta nas fileiras cristãs a cal como que tragavam uns após outros os escudo nos irmãos ao chegar à confluência daquelas encontradas torrentes de homens armados o guerreiro parou e olhando em roda por um momento ouviu-se de um grande prado era a primeira vez que se a sua voz soava no meio da batalha e a única palavra que lhe se da boca foi o nome de Tio de Miro esse brado devia chegar longe roboando como trovão e se o cavaleiro estava habituado à conversação no bramido dos mares revoltos e do rugir das ventaninhas pelas fragas das serras porque naquele grito com um vento inexplicável de cólor e de dor havia uma semelhança uma harmonia com o gemido imenso da natureza quando luta consigo mesmo no passar da tempestade mas aos ouvidos de Tio de Miro não podia chegar a voz do desconhecido arrastado pelos turbilhões de fugitivos forcejando por obrigá-los a voltar ao rosto contra os árabes ora com palavras de amarga repreensão ora com o exemplo o duque de Córdoba combatia muito longe dele em vão o cavaleiro negro lhe repetia o nome era inútil neste chamar e apenas servia para atrar os golpes dos agarenos vitoriosos as achas de armas as cimitarras os dardos faziam-se entelhar a armadura e o escudo desconhecido que tomado algo parecia de um pensamento doloroso alongava os olhos por toda a parte em busca de Tio de Miro com um gemido desalento o cavaleiro saiu em fim da espécie de turpor que o tornava imóvel ante o espetáculo de tanta desventura e o seu despertar foi tremendo erguendo-a em alta a massa de armas e virando-as furiosamente em volta de si começou a partir espadas e a balalar armaduras em breve ao redor dele no meio dos muçulmanos vencedores o terror invadia os ânimos como na véspera como nesse mesmo dia se despalhara por toda a parte onde havia reduzido as pôs da sua ensanguentada borda ou o ferro do seu cortador franquisco apenas à força de golpe o cavaleiro negro abriu no meio dos muçulmanos vencedores uma larga clareira expriando o ginhete se laçou-se para o lado em que os gordos desordenados retraíam ante as espadas do islam o espaço intermédio entre os fugitivos e os árabes voltuava sem recuar o pendão do Duque de Córdoba em volta desse pendão tremulavam as chinas da tiofadia de Bética que cercadas por todos os lados resistiam ainda ao embate dos chalacemos no meio porém dos que abandonavam realmente o campo da batalha nem uma única bandeira se hosteava mas pelo espelho das armas o guerreiro começou aqueles que não ousava resgatar com vida a honra das penhas eram os soldados escolhidos de Rodrigo era a brilhante cavaleria que ele próprio capatineava indignação transbordando a alma do guerreiro rei dos godos rei dos godos como ele és covarde embora vais esconder a tua ignomínia nos muros de tu luto ainda neste campo de batalha restam homens valentes ainda te o mir combate não por teu trono desenrodo mas pela terra dos nossos pais foge-te com que não sabe morrer pela pátria que nas margens de crazos ficam os que hão de perecer por ela maldito godo e cristão que foge para ser servo o cavaleiro o cavaleiro apertou de novo as esporas ao puçante morcelo não tardou porém que o furoso lhe convertesse em tristeza e que as lágrimas rebentando dos olhos lhe apagassem a maldição que havia murmurado os lábios o seu valente cavalo calgava na carreira por cima de cadáveres e de moribundos de cristãos e de infieis e a terra convertida em embrejo de sangue apenas soava debaixo dos pés do ligeiro animal passando por impérios dos filhos das trevas que o adeiam a fama das suas façanhas tinha o recercado de uma auréola de terror supersticioso e quando passava os correios do deserto apontavam para ele e em voz sumida diziam uns aos outros eilu que vem eilu o cavaleiro negro mas porque para o eil sofriando subitamente o jinete que aí nessa extensa seara ceifada de homens de guerra que passa a trair os olhos dos mais incansáveis dos chegadores no sítio em que parou estava poucas horas antes a steeda a signa real era o centro da hoste goda mas do que aí pelejava um relavão longe precipitar-se no abismo da igonia outros os mais felizes se adormeceram no seu último sono no regaço da pátria o guerreiro fitou os olhos no chão a foice da morte passando por ali terciara a derradeira esperança do império teodorico o espetáculo que se lhe entolhava era a explicação do terror que se apossara de tantos homens valentes fugiam Rodrigo porém estava aí mas retalhado de golpes mas sem vida já não seria debaixo de seus pés que o trono de Espanha se desfaria aos golpes do machado dos árabes um sépere sem dono em Toleto e mais um cadáver junto às margens de Crazos eis o que restava do último rei de Bordos com a sua morte fornecer ao redor dele a esperança e com a esperança dera em terra os forços dos ânimos mais repostos as alas ignoravam este triste acontecimento e por isso planejavam ainda mas pouco tardou a ser geral a rota porque pouco tardou a espelhar se aquela nova fatal um dia bastara para aniquilar o império que durante quatro séculos foram mais poderosos e civilizado entre as nações germânicas estabelecidas nas diversas províncias romanas a corrupção dos últimos tempos concluía irá a sua obra e o edifício da monarquia gótica ainda rico de uma estada exterior mostraram fim desconjuntando-se e desabando o fervor dos vermes que interiormente recolhiam a cruz ribada com ele só devia tornar a hastear-se de um fante em todos os ângulos da Espanha depois de combater de oito séculos uma parte do exército de Codo ainda pudera salvar-se atravessando o rio mas as pontes lançadas na véspera tinham por fim instalado derivando pela corrente debaixo de pesos fugitivos e as águas devoravam muitos que o ferro havia poupado de o demir que não perderam o ânimo no meio daquela desventura alcançaram a fazer passar à margem oposta às relíquias dos soldados da Bética e os restos de muitas tiofadias de outras províncias nos arraiais dos árabes senhores dos campos saudavam a vitória com o som dos instrumentos bárbaros e com clamores de alegria que iam sussurrar ao longe pelos vales e campos desertos dos seus moradores um homem só combatia ainda daquele lado à beira do rio era o cavaleiro negro cercavam-no muitos racenes mas de longe porque os ousavam aproximar-se dele caíam a seus pés moribundos às vezes com que tentava romper por entre os inimigos mas era tentar o impossível no gover dos olhos inquietos para um e para o outro lado parecia buscar descobrir alguma coisa naquele vasto campo onde só descortinava os cadáveres dos vencidos e os vultos durosos dos vencedores por fim voltando o rosto para a margem oposta viu flutuar sobre uma iminência o pendão de tio de miro uma expressão fugitiva de contentamento que assumou então o gesto despedindo das mãos a borda encementada que seguia louco o meio dos árabes apunhados em volta o guerreiro arrujou-se à torrente a luz do sol que se punha vinha-se-lhe umas poucas de vezes produzir o elmo alongando-se pela superfície das águas e desaparecendo por largos espaços as trevas que já desciam densas e entusiadas da corrente que o arrastava não permitiram prever-se qual seria a sua sorte Eurico era a última e tenuíssima esperança que bolcheriava nos horizontes do Império Gordo como estrela cadente que se imerge nas mares e aqueles forços brilhantes desvaneceram na exclusividade que tinge as águas de Crazos Capítulo 12 O Mosteiro Se a todos se convertessem todos os membros em línguas ainda assim não cabaria nas forças humanas o renarrar as ruínas de Espanha e os seus tão diversos e multiplicados males Isidoro de Beja Crónico O Mosteiro da Virgem Dolorosa estava situada numa encosta no topo da extrema ramificação oriental das que dilatada cordilheira dos Nervásios estende para o lado dos campos góticos A pouca distância do val onde se viam as ruínas de Augusto Tóbriga caminho de Légio no meio de uma solidão profunda aquela silenciosa morada de virgens inocentes achava-se convertida em praça de guerra Edifício santuoso construído no tempo de Recaredo as suas grossas baralhas de mármore pareciam na verdade quadrelas de castelo roqueiro porque na arquitetura dos gotos a elegância romana era modificada pela solidez excessiva do edificado germânico ou saxónico que os rotos e gotos no tempo de Teorico e de Atufo haviam introduzido no meio dia da Europa Os restos dispersos e estilfadias da Galécia tinham-se encerrado em todas as populações e lugares fortificados ou por qualquer modo defensáveis e os habitantes dos povoados acolhendo-se aí com eles deixavam desertas as suas moradas incertos do dia em que viriam a reluzir ao longe das lanças dos agaremos que já devastavam o norte da Lusitânia e pareciam encaminharem-se para o lado de tudo os lumes fortíssimos daquele vasto edifício as suas portas descidas de ferro e carvalho as estreitas frestas que apenas lhe deixavam penetrar no interior uma luz duvidosa os tetos ameados e finalmente os fosses profundos que o circundavam tudo tornava acomodado para a larga defensão com algumas decânias de veteranos que no meio do terror puderam juntar o quinto gentilário Atenas Hildo havia-se acolhido aí e com ele um grande número dos abastados habitantes daqueles contornos protegido pela vizinhança das serras das Astúrias ainda livres Atenas Hildo queria que os ter seria sempre inexpulgável barreira contra a violência e cobiça dos árabos entretidos em submeter e pôr a saco as opulentes cidades do meio dia contentes com as veigas veracíssimas da Bética da Lusitânica e da Cartaginense e com o sol quase africano que as aquecia que viriam eles buscar nas brengas intratáveis e frias da Galécia e da Cantábria Seriam apenas alguns troços dos inquietos e selvagens verbeiros os que se derramavam por estas partes mas contra esses eram de sobra os tiros de catapulto arrojados das torres dos mosteiros e as cateias e flechas despidas de entre as ameias que singiam a fronte como uma caroa de um rei gigante que não podia de ser derribadas pelos manguais brotescos únicas armas dos broncos e siminus montanhas dos átiles no centro no centro do imenso edifício erguia-se o templo monástico peça quadrangular construída de grossos cantos de mármore arrancados das pedreiras inescutáveis que se estendem desde os nervásios até as cercanias do légio no exterior do templo do meio de um vasto pátio que o rodeava viam-se negrejar na sua cinta de estreitas celas as vestiduras severas das monjas cuja oração contínua que era incomum no santuário que era na solidão das suas breves moradas só é interrompida por som curto dormido sob a dura exerga das penitências esta parte do mosteiro era a que elas unicamente ocupavam havia alguns dias os seus claustros pacíficos e saudosos onde nunca soaram o ruído tormentoso da vida onde nunca as dolorosas realidades do mundo haviam penetrado salvo nos sonhos passageiros e durados de algum coração mais ardente restrugia o combater das armas o amontoar das previsões o calpiro dos que abandonavam os seus lares com a violência e brutal linguagem da sua ladesca no meio daquela vasta molde pedra em que os sons de escórdos revoavam e quando surturnos nas arcadas e corredores profundos o templo aonde circulhera em aquietação monástica era como um oásis frondoso e abrigado pelos seus palmares no meio do deserto que o sobre infernal que cima um revolve fazendo redemunhar nos ares aquele oceano de areia fervente era o ano de ser de um dia de novembro por entre um voo cerrado que levantando-se de volvezinho trepava pela encosta deixando a pena livres as negras agulhas dos cerros lá no viso da montanha divisavam-se os custos as meias de muralhas à luz baça do copúsculo refrangida em céu pardo e úmido a oriza morda da oeste gemia nos troncos das cristanheiras nus nas ramas guias dos punhais bravos e as passadas monótonas das vigias ao longo dos adarves formavam um concerto acorde com o aspecto melancóleo do céu e da terra a esta hora duvidosa entre a claridade e as trevas uma numerosa cavalgada atravessava o ribeiro no fundo do vale e encaminhava-se para o mosteiro da virgem dolorosa dez cavaleiros cujas barbas alvas lhe caíam sobre o peito saindo por baixo das redes dos ferros que lhe serviam de corujal rodeavam uma dama cujo rosto acoltado e comprido vê-o que pendente do retiulo lhe descia sobre o alvo gamículo mas cujos gemeneios erosos e talhos belos revelavam nela o viço e as graças de idade de venil seguiam-o alguns pais desarmados cujos rostos imbérabes já o temor e o desalente que se pintavam em todos os semblantes nesta época desastrada havia-se locado de rugas vadiado o rio a cavaldada encaminhou-se para uma senda torduosa que ia dar à entrada do mosteiro onde ao que parecia desejavam chegar antes que de tudo se fechasse a noite ao aproximar-se aquela comitiva as vigias conheceram que eram gordos provavelmente alguns desgraçados que vinham buscar abrigo daqueles muros fortificados e as vossas portas não tardaram a abrir-se para recolherem mais esses pobres feríticos apenas os recém-chegados atravessando o átrio do fundo portal saíram à cerca interior o que parecia mais autorizado entre os velhos cavaleiros pedia para falar a sós com o eterno com todos os sinais de respeito a tangível dirigiu-lhe algumas palavras em voz submissa e tomando a rédea do pelafrém guiou-o por uma porta contígua ao fundo espício da igreja a um sinal seu a porta abriu-se e um volt negro de monja apareceu no limiar dela o que jantaio tomando pela mão a desconhecida e apresentando à monja disse-lhe venerável cremilde acolhei entre as puras virgens que vos obedecem uma das mais nobres donzelas de Espanha é por uma noite apenas que ela vos pede abrigo amanhã ao romper da alva partirá para a legião amanhã ou depois que importa replicou o monja com o ressemblante austro descobria não tanto a decandência dos anos como os vestígios da penitência enquanto creme-lhe reger o mostrado de virgem dolorosa nunca a hospitalidade será recusada nele ao que implorar e quando em virtude de nobre donzela tiver o fiador tal como vós esta será sempre em mim o carinho de mãe e nas escolhidas do senhor que me levantaram do meu nada ao tremendo ministério de sua abadeça encontrará o amor e o casalho de irmãs para com irmã querida dizendo isto a boa abadeça tomou pela mão a desconhecida e internando-se com ela pelas arcadas que diziam o interior do edifício alumiadas escassamente pelas lâmpadas turvas que de espaço a espaço pendiam as apópodas estadas desapareceu aos olhos da tenel vindo a noite vai no seu fim a campa do mosteiro dá o sinal do terceiro noturno subitamente o santuário ilumina-se e os vidros multicolores jorram nas trevas externas a claridade dos candelabros e tochas como de dia deixam de transundar a luz do sol no âmbito interior da igreja este perpétuo de resplendores que ora deixem do céu para a terra ora tentam subindo da terra para de alturas desfazer o manto das trevas numa extensa fileira a cujo a frente vem a venerável cremilde as monjas entram no coro e tomando para um e outro lado param voltadas para o altar junto à abadeça uma donzela de trajes branco sobressai entre as monjas vestidas de negro não tanto pela alvura das roupas como pela formesura e todavia são formosas muitas das vigas que as rodeiam pela maior parte ainda no viço da vida é a nobre dama recém-rejeada à qual nem o cansaço de trabalhosa jornada nem o hábito dos cómodos do mundo puderam impedir acompanhar-se na oração aquelas que a trato de poucas horas já se faziam amar como irmãs tremil de próstata secou a face no chão as monjas e a dama vestida de branco seguem o seu exemplo através desses lábios inocentes que beijam o pavimento do templo murmuram durante alguns instantes as orações submissas depois já abadeça Erx e pouco a pouco aqueles semblantes que cobrem uma polidez de fava repouso e grandura vão-se levantando da terra com os olhos voltados para o céu semelhante aos de anjo de mármore ajoelhados em roda de um túmulo que surgissem pouco a pouco animados por vida repentina e cheios de saudade da morada celeste enviassem aos pés do senhor o seu primeiro suspiro então a salmista vive-se a luz da esperança confiado em ti o fraco não receio as tiranias do forte o humilde ri das soberbas do pedroso quem revelou aos pequeninos e opressos esta divina guarida quem nos ensinou a esperar quem é ser feliz pela fé no meio dos adonias foi Cristo o teu filho querido a tua justiça condenava a dor ou o género humano ainda no berço ele nos conquistou para a felicidade no meio dos tormentos da cruz nós tomaremos também esta em nossos ombros ela é a guia da bem e aventurança o seu peso é suave porque sobre ela os espinhos da existência que ensanguam os membros do peregrino sem repouso chamado homem convertem-se em prado macio de relva e boninas que reine para sempre a cruz ergueia sobre todos os píncaros das ranias gravai-a com todas as árvores dos bosques astiaia sobre as rochas marítimas estampaia nas muralhas das cidades na fronte dos edifícios aportaia ao coração e depois que o género humano se proste de dor nela a redenção que nos trouxe o ungido de Deus a cruz triunfará eterna neste momento aquelas vozes harmoniosas cesaram como de se de subito nos lábios de todas as monjas se houvesse posto o selo da morte a porta do templo aberta com violenta impulso rangeram os gonzos e um velho hostiário vier a cair de bruxos sobre as lajes do pavimento soltando um grito doloroso que portanto as minhas de poucas diariamente se repetia na Espanha os árabes as vozes confusas dos vigias misturados com o tinir do ferro responderam como oivar de feras às palavras do hostiário as faces pálidas das minhas lhe empaleceram ainda mais a alvorada começava a repintar na terra a claridade do sol escondido ainda no oriente os gotos com as armas nas mãos coroavam as ameias do alto de uma das toras observava a campanha e a fronte e tenebrecia-se-lhe com o véu da tristeza naquela noite muitos nobres senhores de terras tinham chegado ao mosteiro vindo de banda de legio um numeroso exército de árabes aparecera subitamente na véspera junto aos muros da cidade que logo fora acometida pelos espadãos era o que sabiam fugitivos desde o aparecimento dos inimigos ao noito ser haviam encergado para aquela parte em clarão grande e duradouro se eram as fogueiras dos arraiais árabes se o incêndio de legio não o podiam resolver só sim que seria impossível resistir por largo tempo cidade tão mal defendida a tamanha cópia de infiéis que não tardariam a derramar-se para os do lado do mosteiro prosseguindo nas suas devastadoras conquistas pela galécia e pela tarroconense era esta triste profecia de fugitivos que se tinha verificado ao romper da manhã a terra da gilte do alto da torre principal vira ao longe um volto negro que descia dos oteiros que já ilumiava tudo a luz matutina esse volto assemelhava-se a serpente monstruosa que colando-se do monte para a planície em colos tortuosos se refletissem nas duras conchas os raios folados porque naquele corpo gigante havia um contínuo e rápido cintilar até nas luto de perceber o que era e por isso a tristeza lhe obfuscia a fonte com uma faísca elétrica o terror espalhara-se no mosteiro apenas se dissera que os árabes se aproximavam mais de um coração de guerreiro batia apressado como o do pobre hosteário que buscara na piedade de Deus o amparo que mal podia escurar nas muralhas do forte edifício do pobre hosteário que sem o saber fora desmentir o íntrio e o falda cruz diariamente ripada dos altares nos tempos profanados da Espanha dentro em breve o exército de Islã chegara a tão curta distância que facilmente se distinguiam os quadrões dos filhos do deserto e as trumas dos berberes também os árabes tinham observado o colosio das armas através das ameias do mosteiro a hoste inteira parou no valde e alguns cavaleiros encolinhavam-se pela senda tortuosa que findava no ponto elevadiça contígua ao grande portal erguido desde que pelos fugitivos constataram que os muçulmanos se avizinhavam quando o quinquenteio conheceu que os árabes paravam no fundo do val o seu coração generoso verteu sangue com a lembrança de que o esforço dos soldados que corugavam os adarvos do mosteiro com muito que eu houvera sido não fora bastante para salvar os desgraçados que tinham buscado abrigo à sombra daquelas muralhas viu o desalente pintado nos semblantes dos mais valorosos e a última esperança farreu-se-lhe da alma todavia esperou com o posto seguro a chegada de cavaleiros que subiam e encostam estes se aproximaram sem fim por seu aspecto e trás via-se que na maior parte eram gordos com as espadas nas bainhas pareciam vir em som de paz também por isso nem uma flecha só se disparou contra eles dos muros antes de chegarem ao foso profundo que secundava o edifício um cavaleiro que parecia o principal daquela pequena esquadrão adiantando-se aos demais veio topar com a entrada do ponte e olhando para as muralhas onde ruziam imóveis as lanças dos cristãos chamou Atenagild ao ouvir aquela voz o que o gentário empalheceu com visível ansiedade voltou-se para o centenário que estava junto a ele e disse-lhe mandai descer a ponte e dai passagem a franca a este cavaleiro que preferiu o meu nome mas a ele unicamente a ele o centenário obedeceu daí a pouco as armas do guerreiro diminuíam pelas escadas da torre apenas subiu ao terrado encaminhou-se para Atenagild e estendendo-lhe a destra exclamou meu irmão o que o gentário em cujas fases pálidas passaram o relâmpago de vermelhadão recuou e com voz afogada respondeu Atenagild teve um irmão mas esse morreu para ele porque entre eles e Suíntila está a cruz quebrada aos pés dos pagãos está o céu e o inferno a minha herança é a ignomínia do vencimento os ferros de escravo e as promessas de Cristo a tuas risquezas a vitória e a maldição de Deus não troca os nossos destinos nem quer a amizade de Precito arrepende-te abandona os infieis e então Atenagild te aperterá o peito e te dará aquele nome tão suave da nossa infância o santo nome de irmão estar louco replicou-se o íntila porém não foi para desportar contigo que vim aqui vim para te salvar olha para o volto aquela hosta numerosa que lá vês poucas horas poderão resistir estes muros mal guarnecidos Abdulaziz o invencível filho do emib de África é quem a Gabatineia lésdio caiu ontem em nosso poder e de parte nenhuma podes ser socorrido o bispo de Espália e o conto de Septum que vêm connosco oferecem-te o mando de um dos seus quadrões os árabes pendem os gotos que o seguem fidelidade ao estandarte de califa não há crença de Islã podes guardar a tua fé eis o que Sintiola alcançou-te a favor estas velhas muralhas e as donzelas encerradas nestes claustros que Abdulaziz soube serem pela maior parte formosas e que ele destina para enviar que Caruan são o vil preço da tua salvação Sintiola aconselha-te que te entregues porque apesar das injurias ainda se não esqueceu de que é irmão de Atranjilto resolve e responde que devo dizer a Juliana e a Opas a quem supliquei para ser mandado daqui diz-lhes a talhogo e gentário cujos olhos fiscavam de indignação que eu respeito a vida de um Araguto ainda quando este é um miserável renegado como tu ou como eles aliás não for a Suíntila quem lhes levaria a minha resposta diz-lhes que as suas infâmias ofertas são para mim tão opinináveis como eles diz-lhes que antes de um sacerdote sacrilégio e de um conto traidor poderem estampar o ferredo da prostituição na fronte dos inocentes virgens de senhor terão de passar por mim das ruínas destes muros e dos cadáveres dos meus e dos seus soldados e tu renegado sai daqui posso eu nunca mais ver-te o rosto e esquecer-me na hora de morrer de que nessas vai agir ao sangue dos nossos nobres e generosos avós como te aprové meu irmão replicou Suíntila e um sorriso deslizou nos lábios descurados por mal disfarçada cólera preferidos estas palavras desceu as escadas da torre a cavalgada calente a subir à encosta descia rapidamente enquanto a terna agil visitando os muros exortava os guerreiros da cruz a pelejarem-os esforçadamente quando estes souberam quais eram as intenções dos árabes acerca das virgens do mosteiro a atrocidade do sacrilégio aflugem de olhos do coração a menor sombra da excitação sobre as espadas juraram todos combater e morrer como os codos então o que lhe adjentaram a quem parecia animar sobrenatural a ousadia correu ao templo era necessário que as moças soubessem qual futuras aguardavam resignado a acabar defendendo-as até na gila nem por isso esperava salvá-las das mãos dos agarenos devorosa era a nova mas cumpriu não lhe esconder o seu horrível destino as mulheres e os velhos que tinham vindo buscar asilo no mosteiro enchiam já o templo em cujas abóbodas murmuravam e repercutiam os gemidos e as preces compreendo pela multidão o quinhentário encaminhou-se para o couro e chamou por quinhude ficou os monjas acompanhavam o povo nas duas orações fervorosas abandia-se aproximou-se das reixas douradas que o separavam do guerreiro cremeu-se disse-te em voz baixa é necessário valor dentro de poucas horas sobre os muros do mosteiro da virgem dolorosa estará hasteado o pendão dos infieis e eu terei deixado de existir porque jurei sobre a cruz desta espada ficar sepultado debaixo das ruínas de ouro desim desim desim